Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEL e a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública da diretoria da ANEL. Cumprimento os diretores Giacomo, Elvio, Ricardo Tille, que está presente remotamente nessa reunião. Também cumprimento o ilustre procurador-geral da ANEL, doutor Luiz Eduardo, e o nosso secretário-geral, Daniel Dana. O diretor Fernando está a caminho e depois se juntará ao colegiado ao longo da reunião. Temos, portanto, o quórum de quatro diretores e estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão da 33ª Reunião Pública Ordinária da diretoria da ANEL de 2022. A presidência informa que tem alguns informes a fazer. A ANEL continua o seu mistério de informar a população sobre os seus principais direitos e deveres reunidos na Resolução 1000 de 2021. Nesta semana, lançamos mais um vídeo educativo que explica o procedimento de troca do nome dos titulares da conta de luz, de energia elétrica. Peço, então, à secretaria-geral que, por favor, passe o vídeo educativo elaborado pela nossa área institucional. Você se mudou ou vai se mudar em breve? Conforme consta na Resolução 1000 da ANEL, toda vez que alguém ocupa um imóvel, seja por aluguel ou compra, a conta de energia elétrica deve ir para o nome do novo morador. Para efetuar a troca do nome do titular da conta, a distribuidora pode solicitar documentos de identificação do consumidor, documento com data que comprove a propriedade ou posse do imóvel, informação de endereço ou meio de comunicação para entrega da fatura, das correspondências e das notificações, declaração descritiva da carga instalada e informação e documentação das atividades desenvolvidas nas instalações. Com tudo certo, a distribuidora deve realizar alteração de titularidade no prazo de até três dias úteis na área urbana e cinco dias úteis na área rural. E não se esqueça, débitos em nome de moradores anteriores não podem ser cobrados do novo morador como condição para alteração da titularidade. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Muito obrigado, senhor secretário-geral, por ter passado o vídeo e apenas destacar a importância de cada vez mais nós buscarmos essa comunicação mais simples, mais objetiva e mais direta com o usuário, consumidor de energia elétrica, na busca dos seus direitos junto às concessionárias de energia elétrica. Também gostaria de informar que no dia 8 de setembro, encerra-se o prazo de contribuições para a tomada de subsídios 16 de 2022, a qual buscará obter subsídios para a elaboração da agenda regulatória do bienio 23-24. E aqui é importante a toda a sociedade, os agentes de uma forma geral, que participem ativamente da construção da nossa agenda regulatória, importante ferramenta de atuação desta agência. Na sexta-feira, dia 9 de setembro, também se encerra o prazo de contribuições da consulta pública 36 de 2022, a qual busca obter subsídios para a minuta de comando normativo que altera a resolução normativa 1000 de 2021 e o submódulo 2.7 e 2.7A dos procedimentos de regulação tarifário PRORET, com o objetivo de regulamentar a lei 11.445 de 2007, com redação dada pela lei 14.026 de 2020, que traz a possibilidade da cobrança por meio da fatura de energia elétrica de taxas ou tarifas decorrentes da prestação de serviço público de limpeza urbana e do manejo de resíduos sólidos. Feito os informes do dia, antes de aprovar a ata da 32ª reunião pública, franqueio a palavra aos diretores, se tem alguma manifestação. Sendo assim, apresento a ata da 32ª reunião pública. Diretor Sandoval, só um ponto na aprovação da ata, tem uma alteração só na correção de um processo do diretor Tille, onde se lê a UFV Pagel 1 a 6, tem que se lê Pagel Pagel 1 a 5, que tinha me informado. Também queria fazer uma observação, diretor Sandoval. Também na ata, está citado um pedido, um despacho, relativo a um pedido de reconsideração da Enel Goiás, e o despacho saiu de número 182 barra 2021 e deve ser 182 barra 2022. Houve algum erro no ano do despacho. Perfeito, então, feito as devidas retificações nas atas e já registrada pela Secretaria Geral, submeto ao colegiado a aprovação da ata da 32ª reunião pública ordinária da diretoria da Enel, realizada em 30 de agosto de 2022, considerando os ajustes que já foram feitos, se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Declaro aprovada a ata da 32ª reunião pública ordinária da diretoria de 2022. Solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por esta presidência. Bom dia a todos e todas. A pauta dessa 33ª reunião pública ordinária de diretoria foi publicada na internet, na página da Enel, no último dia 1º de setembro, contendo 43 itens, sendo que os itens 10 a 43 correspondem a itens de bloco. A pedido de destaque para os itens 11 e 27, foram retirados da pauta os itens 7, 8, 12, 17, 40 e 42 e a pedido de sustentação oral para os itens 11 e 27. Dessa forma, a ordem de deliberação definida por esta presidência será iniciada pelo bloco, seguida pelos itens 9, 11, 27, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Era isso, senhor presidente. Agradeço ao secretário-geral e submeto aos senhores diretores os itens remanescentes do bloco para julgamento. Eu acompanho os itens remanescentes do bloco. Eu aprovo o bloco. Também voto pelos itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco e proclamo que esta diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 33ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEL. Solicito ao secretário-geral que apegoe o primeiro item para julgamento. Item 9. Processo 48.500.00.61.61.2022.16. Requerimento administrativo interposto pela Amazonas Energia S.A., com vistas à revisão da neutralidade da remuneração durante o período de prestação temporária de serviços de distribuição de energia elétrica. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra. Em 12 de abril de 2022, a Amazonas Energia S.A. protocolou requerimento administrativo na ANEL, pleiteando a revisão da neutralidade da remuneração durante o decurso da designação da concessão no período anterior à assunção dessa concessão pelo novo acionista controlador. Em 21 de julho de 2022, a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, a SFF, emitiu a nota técnica número 123, que concluiu pelo não provimento do pleito da Amazonas Energia. Em 25 de julho de 2022, na 29ª sessão de sorteio público ordinário, o processo foi distribuído à minha relatoria. Em 8 de agosto de 2022, a Amazonas Energia apresentou sua manifestação à nota técnica número 123. É o relatório. Procuradoria Federal. Senhores diretores, apesar de não ter havido pedido formal de parecer, a Procuradoria se envolveu diretamente nos debates a respeito do assunto em questão, em especial por haver ação judicial relativa ao tema na qual não foi proferida decisão liminar. Então, a Procuradoria se manifesta pelo indeferimento do pedido. Trata-se, portanto, da análise do pedido da Amazonas Energia, que requer a neutralidade da remuneração durante o período de designação da prestação temporária do serviço e distribuição da produção de energia elétrica. Faço aqui uma breve contextualização do processo. O decreto número 8.461, de 2 de junho de 2015, previu a possibilidade de renovação das concessões de distribuição que venciam entre 2015 e 2017 por mais de 30 anos. Porém, a Eletrobras, antiga controladora da concessão da Amazonas Energia, decidiu em 2016 que não prorrogaria a concessão e que seguiria com a prestação do serviço temporário na forma de distribuidora designada até a transferência do controle societário para os novos controladores, que ocorreu após licitação, em abril de 2019, com a assinatura do contrato de concessão número 1, de 2019. A Lei nº 12.783, de 11 de janeiro de 2013, dispõe sobre a prestação do serviço temporário e define, dentre outros, que a empresa responsável pela prestação pode receber recursos financeiros ou poderia receber recursos financeiros para assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço público de energia elétrica. Aplicar os resultados homologados das revisões e reajustes tarifários. Bem como contratar e receber recursos da Conta de Consumo de Combustíveis, a CCC, da Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, e Reserva Global de Reversão, a RGR, e ter uma remuneração adequada a ser definida pelo Ministério de Minas e Energia. Para dar eficácia à lei, a essa lei, 12.783, o Ministério de Minas e Energia editou a portaria número 388, de 26 de julho de 2016, e definiu como remuneração adequada aquela necessária para assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço, mensurada como geração operacional de caixa maior ou igual aos investimentos de reposição somados aos juros da dívida, e permitiu ainda que, caso os recursos tarifários fossem insuficientes para assegurar a remuneração adequada, deveriam ser feitos empréstimos com recursos da RGR. A ANEL, por meio da Resolução Normativa nº 748, de 29 de novembro de 2016, estabeleceu o regime regulatório aplicável às distribuidoras designadas. A Amazonas Energia, no entanto, argumenta que durante o período de designação, entre 2016 e abril de 2019, houve uma diferença muito significativa entre o que foi estabelecido pela ANEL e o que deveria ter sido efetivamente reconhecido na sua avaliação, considerando o critério da remuneração adequada. Argumenta também que a normalização do repasse de recursos dos fundos setoriais, a cobertura tarifária em processos de reajuste e revisão e o acesso aos empréstimos da RGR, deveriam ser capazes de assegurar as condições de sustentabilidade para a prestação temporária sob o regime de designação. Na visão dela, da empresa, não houve, neste período, a neutralidade da remuneração prevista na Lei nº 12.783. No entendimento da empresa, da concessionária Amazonas Energia, a legislação buscou assegurar que as prestadoras de serviços temporários não fossem deficitárias. considera que não havia a obrigação de que a distribuidora designada obtivesse lucro pela prestação temporária, mas que também era vetado que fosse a ela imputada qualquer prejuízo. Por fim, a concessionária relata que o equity value era zero com as informações contábeis referenciadas para 30 de junho de 2017, quando o atual acionista controlador participou da licitação que venceu para assumir o controle da concessão. E essa informação fez parte do edital de licitação. Entretanto, na data que assinou o contrato de concessão, em 19 de abril de 2019, o equity value era negativo em 3,31 bilhões de reais, conforme a avaliação da concessionária. Na avaliação dela, essa diferença contraria o disposto no edital de licitação e teve como causa a ausência de neutralidade da remuneração durante o período de designação da distribuidora. Então, senhores diretores, aqui nós estamos discutindo a questão da neutralidade que é considerada pela concessionária, que não foi respeitada e estava prevista no edital. Então, eu vou passar aqui a falar sobre isso, sobre o mérito dessa questão, dessa discussão. e eu vou dividir essa fundamentação em duas partes. A diferença do equity value do valor indicado no edital e da data de assunção da concessionária, da nova concessionária. E uma segunda parte em relação à própria neutralidade da remuneração durante o período de designação. E antes de entrar nessas duas partes em que dividi a fundamentação, eu solicitei para que ficasse bem claro para todos qual a situação da empresa, da concessionária, eu solicitei que a área da Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira fizesse uma apresentação para esclarecer os números e as condições que foram estabelecidas para a participação naquela licitação. E essa apresentação será feita pela Malu, Superintendente Adjunta da SFF. Malu, por favor. Obrigada, doutor. Bom, bom dia a todos. Eu vou apresentar brevemente aqui a opinião, a avaliação da SFF quanto a esse pedido de neutralidade que foi apresentado pela Amazonas, o pedido de neutralidade da remuneração durante a prestação temporária, enquanto designada por essa distribuidora. Essa avaliação está consignada na nota técnica 123 de 2022 da SFF, que foi elaborada para substituir, para subsidiar a decisão da diretoria nesse caso. Bom, eu inicio pelo próprio pedido da Amazonas, de forma bem resumida, o que a Amazonas pleiteia é o reconhecimento da remuneração adequada, que seria devido no período de prestação temporária, e no entendimento dessa distribuidora, ela deveria ocorrer a partir da neutralidade dessa remuneração, que seria traduzida na fórmula financeira prevista tanto no edital quanto na resolução da NEO 748. Em outras palavras, o pedido da Amazonas, ele resultaria no ressarcimento da diferença entre a situação real, que foi vivenciada por essa distribuidora durante o período de designação, e aquela de referência, que foi estabelecida pela ANEL no seu regulamento, em atendimento à legislação aplicável. Na prática, o que acontece? A glosa na remuneração adequada, na remuneração realizada da distribuidora nesse período, em relação àquela de referência, ela seria da ordem de 3,3 bilhões. O que a distribuidora alega é que essa diferença teria causado um descompasso, uma degradação do valor da empresa quando da assunção do controle. Então, na opinião da concessionária, se o equity dessa empresa, o valor dessa empresa era zero no momento do edital, essa diferença observada na aplicação desses valores de referência teriam levado a um desequilíbrio da ordem de 3,3 bilhões de reais, o que estaria o pedido que ela apresenta. Nos próximos slides, eu vou passar por um histórico de toda a legislação e regulamentos aplicáveis, dando destaque a alguns dispositivos que, no nosso entendimento, justificaram e defendem a atuação da ANEL, tanto na regulação quanto nos despachos que foram homologados, no sentido de que o cálculo que foi realizado estava adequado e não merece ser revisto. A primeira delas é a Lei 12.783, que estabeleceu as condições para a prorrogação das concessões de distribuição, mas também estabeleceu critérios para a designação temporária e aqueles critérios para a licitação daquelas concessões que não foram prorrogadas. Do artigo 9º, que trata sobre o caso de não haver prorrogação do prazo de concessão, eu destaco aqui dois dispositivos. O parágrafo 5º, que estabelece que as obrigações que seriam contraídas durante o regime de prestação temporária seriam assumidas pelo novo concessionário. E o parágrafo 6º, que foi pela primeira vez, essa expressão da remuneração adequada aparece na legislação, que o Poder Concedente poderia definir uma remuneração adequada ao órgão ou à entidade que prestaria aquele serviço temporário, em razão das atividades que foram exercidas no Poder da designação. Em 2015, o Decreto 8.461 regulamentou a prorrogação dessas concessões, condicionando essa prorrogação ao cumprimento de metas, tanto de qualidade como de indicadores de gestão econômico-financeira. A Eletrobras, em assembleia, optou por não prorrogar essas concessões e aceitou também prestar o serviço em regime de designação, até que fosse efetivado a transferência de controle, o que aconteceu. Por sua vez, em 2016, a Portaria 388, ela definiu a equação econômico-financeira do regime de designação. Basicamente, ela seria dada pela aplicação das tarifas, reajustes e revisões tarifárias. Essas empresas voltariam a receber recursos dos fundos setoriais, CCC e CDE. E ela estabeleceu também uma condição mínima. Essa equação partia de uma condição mínima de sustentabilidade que seria alcançada pelo cumprimento dessa equação. A geração operacional de caixa, que é dada pela diferença das receitas, advindas do segmento de distribuição, menos as despesas. somadas aos investimentos de reposição, que eram necessários à reposição dos ativos, e o pagamento dos juros da dívida deveria ser maior ou igual a zero. Ciente que, do descompasso da situação daquelas empresas em relação aos parâmetros regulatórios, a Portaria também estabeleceu que, caso as receitas que vinham das tarifas e dos fundos setoriais, não fossem suficientes para assegurar o cumprimento dessa equação, o prestador poderia receber recursos, inclusive da RGR, por meio de empréstimos, para assegurar o cumprimento dessa equação. É importante mencionar que os termos para estabelecimento dessa... para assegurar a remuneração adequada foram delegados à ANEL, que fez a avaliação junto à sociedade, foi aberta uma consulta pública, a audiência pública número 63, em que se discutiu os parâmetros e critérios que deveriam ser estabelecidos nesse regulamento. Depois da audiência pública, foi publicada a resolução 748, e, em poucas palavras, ela defendia que o equilíbrio econômico-financeiro seria dado pela tarifa, pelos fundos setoriais e pelos empréstimos, para garantir a equação que estava estabelecida na portaria. Cabe aqui reforçar que a resolução parte de uma premissa de que as empresas designadas deveriam manter, no mínimo manter, o seu desempenho ao longo do período de designação, de forma que ficasse assegurada aquela equação. Em decorrência da resolução normativa 748, a resolução homologatória 2184 estabeleceu os limites que seriam aplicados a perdas, custos operacionais, entre outros parâmetros, e bem como o valor de referência que seria considerado nos empréstimos da RGR, para garantir essa remuneração adequada. Ou seja, todos os parâmetros eram conhecidos desde a publicação da resolução 748 e, consequentemente, da resolução homologatória. Depois da homologação da resolução 748, foram editadas duas novas portarias do MME. A portaria 23 revogou o dispositivo que previa a revisão tarifária antes da licitação. A revisão tarifária ocorreria apenas, então, depois do processo licitatório. E ela estabeleceu também, ela previu também, a resolução 346, ela previu também a flexibilização tarifária, de forma a garantir o equilíbrio econômico-financeiro das designadas. Bom, essas duas resoluções, as portarias, perdão, elas não afetaram a equação que estava estabelecida na portaria 388. Então, se haveria uma flexibilização tarifária, o que aumentaria os recursos advindos da tarifa, para garantir aquela equação, os recursos advindos dos empréstimos seriam reduzidos, porque não houve alteração de premissa até então. A resolução 2349, de 2017, ela estabeleceu a flexibilização desses parâmetros, deixando explícitos quais seriam os novos parâmetros regulatórios que seriam reconhecidos na tarifa, e também os novos valores de referência que estarão conhecidos. Desde então, a cada trimestre, eram publicados despachos específicos que estabeleciam os valores dos empréstimos que seriam recebidos pela RGR. Em junho de 2018, é publicado o edital de licitação. É importante reforçar que ele não foi conduzido pela ANEL, não era de competência da ANEL a condução desse edital. Ele foi conduzido pelo Ministério de Minas e Energia, e a valoração das empresas foi realizada pelo BNDES. Além disso, coube ao PPI a definição dos valores relativos às vendas das ações e também às dívidas que seriam assumidas pela Eletrobras. No mês seguinte, em julho de 2018, foi publicada uma portaria, 301, que essa portaria, sim, estabeleceu neutralidade econômica às distribuidoras e designadas, mas numa hipótese muito específica, caso não ocorresse a efetiva troca de controle até dezembro de 2018. E aí, nesse caso, a empresa seria encaminhada à liquidação. A portaria dizia que isso tinha o objetivo de assegurar a neutralidade das despesas totais incorridas pela empresa entre agosto de 2018 e dezembro desse ano. Ou seja, a neutralidade seria dada pela diferença entre as despesas que as designadas tiveram nesse período e as tarifas que elas receberam, os encargos setoriais e também os empréstimos. Então, somente nesse momento é definida pela portaria do Ministério a possibilidade de neutralidade dos custos e que só se aplicaria em uma situação muito específica, que seria de não ocorrer a troca de controle, que não é o caso que a gente está aqui analisando. Em dezembro de 2018, ocorreu o processo solicitatório. Ou seja, todo esse histórico que eu falei até agora, ele era de amplo conhecimento de todos os participantes daqueles leilões. O contrato da Amazonas foi assinado em abril de 2019 e a gente destaca desse contrato que a distribuidora, ao assinar o contrato, ela reconhece que as tarifas vigentes, em conjunto com as regras de reposicionamento tarifário, eram suficientes para a prestação de serviço e manutenção do equilíbrio econômico financeiro daquela concessão. Ainda assim, em novembro de 2020, em atendimento ao contrato de concessão, foi realizada a revisão tarifária extraordinária, que previa a avaliação da base completa da concessionária, que tinha por objetivo corrigir aquele descasamento que ocorria na base de remuneração dessas empresas. No caso da Amazonas, a Resolução Homologatória 2.795 publicou o resultado dessa revisão. De todos os dispositivos que eu citei, acho que dois deles são o cerne dessa discussão. O primeiro deles é a Portaria 388, que definiu, como eu disse, a equação econômico-financeira daquele regime de designação. Quanto as receitas reguladas seriam mantidas, as regras de revisão e reajuste estabelecidas nos contratos que não foram prorrogados, as empresas voltaram a receber recursos advindos dos fundos setoriais, CCC e CDE, e havia explicitamente a definição de que os parâmetros regulatórios deveriam ser pautados pela gestão das empresas. Ou seja, esses parâmetros deveriam ser estabelecidos a partir de análise de eficiência, levando em consideração o desempenho das empresas e características da área de concessão. Isso valeria para perdas, custos operacionais, base de remuneração. Além disso, se a aplicação dessas tarifas não fosse suficiente para atingir a remuneração adequada, aquela condição mínima que era estabelecida na própria portaria, caberia a ANEL definir o repasse dos recursos mediante RGR. A portaria traz as três componentes do cálculo, que posteriormente foram regulamentadas pela ANEL. Já a resolução 748, ela explicita também todas as componentes que afetaria o cálculo do equilíbrio econômico-financeiro daquelas concessões. O primeiro deles é a tarifa, quais eram os parâmetros que se aplicavam à receita regulada. Eu chamo a atenção aqui o voto do diretor-relator que levou essa matéria à discussão à época, que deixava claro que a definição desses parâmetros estaria pautado numa trajetória de melhoria do desempenho dessas empresas. Especificamente em relação a perdas para a Amazonas, a Lei 13.299 já tinha estabelecido os referenciais regulatórios baseados nas perdas realizadas das empresas em 2015, mas estabelecia uma redução de um décimo ao ano até 2025. Isso foi respeitado quando da regulamentação. Quanto aos custos operacionais, os referenciais regulatórios foram flexibilizados em 2017 para considerar, em alguma medida, os custos realizados daquela empresa, que eram bem distantes daqueles referenciais estabelecidos pela ANEL. Isso foi feito também em 2017. E quanto à base de remuneração, a base que era conhecida era a base de remuneração de 2013. Havia uma previsão, no primeiro momento de revisão tarifária, que foi revogada em 2017, junto com, logo na sequência, com a edição da portaria que flexibilizou os outros parâmetros. Então, todos esses parâmetros estavam claramente estabelecidos no regulamento quando da sua publicação. E, por fim, os empréstimos. A ANEL estabeleceu quais eram as condições para a liberação daqueles recursos dos empréstimos e também qual o valor de referência que seria adotado. Como eu disse no começo da apresentação, toda a premissa da resolução estava pautada que a empresa deveria, no mínimo, manter seu desempenho para garantir aquela equação econômica e financeira. Em cada uma dessas componentes, haviam vários parâmetros que deveriam ser definidos. E, em relação à geração operacional de caixa, que é dado de forma bem resumida pela diferença de receitas e despesas que estão associadas à prestação de serviço, na estimativa da receita, a gente partiu do VPB regulatório, que a receita de parcela B dessas distribuidoras que estava na tarifa, mas essas empresas tinham uma perda muito evidente em relação às glosas na geração termoelétrica e nas perdas de distribuição. Isso foi considerado nesse cálculo da geração de caixa. Quanto às despesas, o cálculo partiu do custo operacional realizado em 2015, que eram as informações disponíveis que a ANEL tinha naquele momento. Ela considerava apenas despesas recorrentes e que representassem a prestação de serviço e que tivessem, de fato, desembolso de caixa. Já para os investimentos em reposição, é uma estimativa do quanto a empresa vai precisar investir para, no mínimo, manter aqueles ativos que estão operando. O cálculo partia da QRR, da Cota de Rememoração Regulatória, que estava estabelecida na tarifa, mas, no caso específico das empresas designadas, havia uma consideração a se fazer que uma parte relevante daqueles ativos eram oriundos de obrigações especiais, que, no cálculo tradicional da ANEL, eles não recebiam a parcela de QRR. Então, como a gente estava fazendo uma estimativa do quanto seria necessário para a reposição desses ativos, todos os ativos, sem identificar a fonte dos recursos, foram considerados para fins dessa estimativa. E, por fim, a parcela de juros da dívida. Foram consideradas informações de passivos onerosos, que foram informados pela própria Amazonas. Aqui cabe reforçar que, durante a consulta pública, as empresas poderiam retificar essas informações, e algumas fizeram, para ser considerado nesse valor de referência. Então, depois de receber todas as informações, a ANEL calculou aquele valor de referência que limitaria os repassos de recursos da RGR. E aí eu passo, já finalizando, quais são as principais diferenças que chegam, que resultam nesse legado desequilíbrio que a Amazonas traz em cada uma dessas componentes. Primeiro, na geração operacional de caixa, é importante ressaltar que a apuração foi considerada considerando os dispositivos que já estavam previstos nas leis. Todos os ajustes, todas as contas estavam explicitamente trazidas na resolução homologatória. O que acontece é que a empresa piorou o seu desempenho em relação a 2015, com o inconegamento de perdas, de custos operacionais, entre outros. Então, na prática, a geração de caixa realizada durante a designação, ela foi inferior àquela considerada como referência. Mas, no entendimento da SFF, não tem nenhum comando legal ou regulatório que permitiria cobrir essa diferença. Outra parcela que a empresa alega que causaria esse descompasso é a estimativa dos investimentos em reposição. De fato, havia uma defasagem entre a base de remuneração regulatória que as informações mais atualizadas que dispunhamos eram de 2013. E a empresa pleiteia hoje considerar aquele valor de QR da base que foi homologada já na RTE, já sob a agência do novo contrato. Acontece que o tratamento excepcional para esse descompasso já foi previsto pelo próprio Poder Concedente pela realização da RTE até o terceiro ano da assinatura do novo contrato. No nosso entendimento, não faz sentido o recálculo da RQRR nesse momento porque aquelas eram as informações que a ANEL dispunha para o cálculo e havia, inclusive, a excepcionalização em relação às obrigações especiais. E, por último, em relação aos juros da dívida, a Constituição alega que havia erro nas demonstrações contábeis que não registravam como dívida passivos que eles tinham com fornecedores. Nesse ponto, acho que cabe reforçar que todas as empresas tiveram a oportunidade de retificar suas informações. Todas as contas contábeis que seriam utilizadas no cálculo estavam detalhadas na Resolução 748 e, por isso, a gente entende que não cabe alteração nesse momento. Então, já partindo para as conclusões, o cálculo da remuneração adequada, que a ANEL regulamentou, ele buscava segurar a sustentabilidade dessas distribuidoras e garantindo a equação que foi estabelecida pela Resolução 388. Esse cálculo não tinha objetivo neutralizar a eventual déficit que ocorreria caso a empresa piorasse o seu desempenho ao longo desse período de designação temporária. Então, ficou estabelecido no regulamento, após a realização de consulta à sociedade, qual seria o tratamento tarifário aplicável garantindo-se, por meio das tarifas e dos empréstimos, o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Além disso, não foram observados nenhum erro, erros materiais que justificassem a revisão desses valores. Então, nesse sentido, a SFF opina por não acatar o pleito da concessionária. Obrigada. Obrigado, Malu, pela apresentação. Também toda a equipe da SFF. Aqui está presente a superintendente, não só a Malu, como superintendente adjunto, mas também a superintendente Camila, superintendente da SFF, ex-diretora-geral, substituta da agência. Então, agradeço a toda a equipe. E ficou muito claro na apresentação da Malu, muito objetiva, e entrou em todos os detalhes. Fica muito claro que um problema da empresa, durante, inclusive, o período de designação, é em relação à perda de qualidade da própria empresa, aquela trajetória que foi estabelecida para a redução, entre outras coisas, a redução de perdas. não se cumpriu, ao contrário, até aumentou ao longo do período de designação. E isso traz o problema que estamos aqui discutindo, que é o pedido de neutralidade alegada pela empresa. E a Malu, ela fez aqui algumas observações muito importantes, inclusive, na finalização da apresentação. Uma delas em relação à cota de remuneração regulatória, que excepcionalmente incluiu as obrigações especiais como remuneração. Então, acho que isso também foi um benefício que foi encontrado para que as empresas, as concessionárias, nessa licitação, tivessem mais oportunidades de encontrar um licitante vencedor. Em relação a essas perdas que foram, a empresa não conseguiu, a concessionária não conseguiu acompanhar a trajetória, ele gera, o que foi claramente demonstrado aqui, uma geração operacional de caixa que não é compatível com a remuneração dos investimentos e a manutenção da própria qualidade do serviço prestado. O outro ponto, os dois outros pontos mencionados pela Malu, que é o investimento de reposição, também algo importante, que, como ela disse, já está na consideração da área técnica, isso não cabe uma revisão. e os juros da dívida. Então, eu acho que aqui ficou muito claro o que a área técnica pensa e, em grande parte, ou, na verdade, na totalidade daquilo que a área técnica avaliou, eu também acompanho. E vou fazer aqui uma breve leitura daquilo que eu coloquei no meu voto e na fundamentação do voto. Amazonas, em relação à diferença de equity, a Amazonas Energia, ela avalia que o equity, no momento da transferência, deveria ser zero, mas estava negativo em aproximadamente 3,31 bilhões quando assinou o contrato de concessão número 1 em abril de 2019. Conforme mostra a distribuidora, no parecer jurídico, contratado por ela e juntado ao processo, está nos altos do processo, o Ministério de Minas e Energia e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, foram legalmente constituídos e responsáveis pela execução do processo licitatório de troca de controle da Eletrobras, conforme a previsão no decreto número 8.893, de 1º de novembro de 2016, conforme também foi destacado pelo Malu. De acordo com esse parecer, eu abro aspas, o leilão foi conduzido pelo BNDES e todos os artefatos licitatórios ficaram e ainda estão disponíveis em seu sítio eletrônico. A responsabilidade para traçar o Fair Value, na nossa língua amateur, o valor justo da empresa foi do BNDES. Também no Data Room, contendo os documentos específicos da empresa para análise pelos pretensos compradores, os licitantes, ficou ao encargo do BNDES, como evidencia o edital. E o parecer ainda continua, tem-se que as informações e condições estabelecidas no edital, incluído os cálculos de endividamento e o equity zero, foram diretamente de responsabilidade do banco. A dívida líquida, real, da empresa, revelou após a publicação do balanço de 2018, muito maior do que aquela informada nos documentos constantes do certame público. Esse é o principal aspecto em contradição com o edital. Aqui eu fecho aspas. E desta forma, entendo, tal como as conclusões do parecer jurídico acostado pela Amazonas Energia aos Altos, que se há algum questionamento a ser realizado sobre o edital de licitação, precisamente entre a diferença do valor da empresa licitada, ele deve ser levado aos organizadores da licitação. A ANEL não organizou esse certame, portanto, não possui competência para opinar ou concluir sobre a diferença de equity value arguído pela concessionária. Na sua manifestação, a nota técnica 123, a nota técnica que já tinha sido citada anteriormente e também foi citada pela Malu, Amazonas Energia, ela afirma que também, abrindo aspas, a neutralidade da remuneração no período de designação temporária levaria a empresa à condição de equity value igual a zero no momento da transferência de controle em decorrência do leilão de privatização. Fecho aspas, e isso é verdade, contudo, conforme explico na sessão seguinte desse voto, a legislação em vigor e a regulamentação do tema não previam a neutralidade da remuneração ou a neutralidade econômica como tratamos na ANEL. Assim, eu reitero que se a Amazonas Energia entende que no momento, também citando aqui o parecer que foi encaminhado, no momento da transferência do controle da companhia ao vencedor do certame licitatório, o equity value da companhia deveria ser zero, ela deve levar tal questionamento aos organizadores da licitação. A ANEL não pode garantir o alegado equity zero e nem possui competência para analisar detidamente o tema pois não foi a responsável pela licitação. Conforme a Amazonas Energia escreve em sua manifestação a nota técnica ainda em relação à nota técnica 123 da SFF, a licitante vencedora do certame confiou na segurança jurídica trazida pelo edital do leilão número 2 de 2018 PPI barra PND no sentido de que o valor da empresa seria igual a zero equity value igual a zero portanto quando fosse dado início ao novo período de controle. Portanto ela reconhece que a relação de confiança se deu entre concessionária e a organizadora da licitação não tendo objeto que a ANEL possa analisar neste tema. Eu passo então a segunda sessão segunda parte da fundamentação tratando aqui agora da neutralidade da remuneração durante o período de designação. Na avaliação da concessionária a legislação vigente garantia ao prestador de serviço temporário a neutralidade da remuneração isto é essa diferença entre o equity value zero no momento da licitação para 3,31 bilhões negativos no momento da assunção da concessão não existiria caso a remuneração da distribuidora na condição de designada fosse neutra. Contudo discordo dessa avaliação da Amazonas Energia como bem foi mostrado na nota está mostrado na nota técnica da SFF como também foi muito bem esclarecido aqui pela Malu na sua apresentação a lei 12.783 de 2013 ela garantiu remuneração adequada ao prestador de serviço temporário e a portaria número 388 do Ministério de Minas e Energia de 2016 que a regulamentou que regulamentou a lei 12.783 definiu que a remuneração adequada é aquela necessária para segurar a continuidade e a prestação adequada do serviço mensurada como a geração operacional de caixa maior ou igual aos investimentos de reposição somados aos juros da dívida então aqui é um ponto fundamental também como foi bem destacado pela Malu assim não foi estabelecida na legislação aplicável competência anel para cálculo de neutralidade dos custos incorridos no período de designação a portaria do Ministério de Minas e Energia número 388 ela tratou de estabelecer a remuneração adequada de referência para segurar a continuidade do serviço prestado temporariamente pela empresa designada que foi realizado pela ANEL em nenhum momento na legislação que foi aqui apresentada em concordância com a análise empreendida pela SFF é possível concluir que era direito do prestador temporário no regime de designação a neutralidade econômica a lei a lei 12783 e a portaria número 388 do Ministério de Minas e Energia não descrevem o direito à neutralidade em seus dispositivos tanto é que nem a Eletrobras que operou essa e outras concessões sob o regime de designação tampouco as empresas que venceram as outras licitações como a Equatorial e a Energiza questionaram a ANEL sobre a necessidade de reconhecer a neutralidade na remuneração da prestação do serviço em designação o cálculo da ANEL buscou assegurar a sustentabilidade das distribuidoras em regime temporário garantida pela condição de remuneração adequada estabelecida na portaria número 388 citada o que não significava neutralizar déficits adicionais que tenham ocorrido durante o próprio período de designação conforme observou observa a SFF não se pode confundir a garantia de condição mínima de sustentabilidade das distribuidoras em regime temporário com eventual neutralidade de custos ocorridos no período de designação são conceitos distintos e como mencionado a neutralidade não foi prevista na legislação e por isso nem poderia ter sido regulamentada e aplicada pela ANEL em sua manifestação a nota técnica número 123 a Amazonas Energia traz uma série de definições para suportar a tese dentre elas as vinculadas à neutralidade de remuneração e neutralidade econômico-financeira e neutralidade econômica no caso em análise o rótulo da neutralidade é o que menos importa aqui mas sim seu conceito a legislação não prevê que uma distribuidora designada para operar por período temporário deve ter suas receitas e despesas ajustadas igualadas de maneira a não ter lucro e tão pouco prejuízo assim ela não é neutra nessa operação a Amazonas Energia denomina de neutralidade da remuneração no período de designação o recebimento da concessão com equity velho igual a zero em abril de 2019 no momento de transferência do controle da empresa ao vencedor do certame licitatório novamente se esse for o entendimento da Amazonas Energia ela deve buscar o suposto direito junto aos organizadores da licitação sobre a neutralidade de itens tarifários ou neutralidade econômica não há qualquer direito que suporte esse pedido sobre o tema ainda em 2018 a ANEL se manifestou sobre a ausência do direito à neutralidade econômica para as empresas que optaram por prestar o serviço de forma na forma de designação conforme está descrito a seguir em função da importância do tema eu vou ler aqui o que está transcrito na fundamentação do voto o que foi o que foi a manifestação da ANEL em 2018 com relação a neutralidade econômica alguns esclarecimentos são fundamentais e aqui eu destaquei esse ponto desde o início do processo de designação havia duas alternativas em avaliação licitação da concessão em conjunto com a troca de controle da distribuidora designada e licitação somente da concessão com a consequente liquidação das empresas são dois conceitos bastante diferentes caso se optasse ou duas opções diferentes caso se optasse pela segunda hipótese aplicar-se-ia a referida neutralidade desde o início do período de designação uma vez que o acionista controlador no caso a época Eletrobras não aceitaria ter de liquidar suas empresas com todos os prejuízos inerentes e ainda poderem correr em perdas ao longo do período de designação no entanto optou-se pela primeira hipótese que pressupõe um regime completamente distinto o benefício do acionista controlador da distribuidora designada Eletrobras é a União autorizar uma nova concessão de 30 anos associada à transferência do controle societário nesse contexto o controlador escolhe se aceita as condições oferecidas para a designação e em troca tem a possibilidade de transferir o controle da empresa designada com todos os seus passivos para o outro grupo econômico as regras de designação foram definidas na portaria número 388 de 2016 do Ministério de Minas e Energia que não trata de neutralidade econômica a referida portaria foi regulada pela resolução normativa da ANEL número 746 de 2016 a qual do mesmo modo não dispõe sobre neutralidade econômica portanto senhores diretores há quatro anos a ANEL já havia esclarecido que para a opção adotada pela Eletrobras de seguir com a prestação temporária para posterior transferência de controle societário por meio de licitação organizada pelo PNDES não se aplicaria a neutralidade econômica esse esclarecimento da ANEL foi realizado em agosto de 2018 quatro meses antes da licitação de troca de controle da Amazonas e Energia na qual a empresa Oliveira Energia sagrou-se vencedora a premissa técnica da ANEL que resultou na publicação da resolução número 748 de 2016 e estabeleceu o regime regulatório aplicável às distribuidoras designadas era que os recursos financeiros para assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço público seriam compostos de aplicação dos resultados homologados das revisões e dos reajustes tarifários e dos subsídios tarifários dos fundos setoriais no caso a CCC e a CDE e eventualmente como complementação em função de desajustes de desempenho realizado em relação aos parâmetros regulatórios de empréstimos do fundo da RGR essa complementação foi denominada de remuneração adequada e definida como aquela necessária para assegurar a continuidade e a prestação adequada do serviço público de distribuição de energia elétrica pela portaria número 388 de 2016 e aqui é um ponto fundamental o que foi definido é que a partir dali a prestação do serviço ela seria a esperada seria aquela que apresentasse obviamente o melhor serviço para os consumidores adicionalmente como meio de desestimular a elevação de gastos de uma operação já ineficiente a ANEL limitou os repasses dos empréstimos da RGR a um valor de referência desta forma essa própria limitação mostra que não era e nunca foi intenção da ANEL de ofertar neutralidade econômica na prestação do serviço da empresa designada vejam que o critério para o repasse dos recursos da RGR estava condicionado a um compromisso mínimo de gestão por parte da Eletrobras de forma a preservar a racionalidade do empréstimo por isso foi proposto que tais recursos ficassem limitados a determinado patamar pois na hipótese contrária uma cobertura incondicional entre o custo real e o custo regulatório poderia conduzir a um aumento ainda maior dos custos operativos dessas distribuidoras e consequentemente piora da performance portanto a proposta para definição do empréstimo buscava desincentivar a piora na gestão das distribuidoras e não havia reconhecimento de neutralidade econômica como era o esperado em relação à prestação de serviço havia somente uma hipótese de aplicação da neutralidade econômica e por período determinado conforme o artigo 13 da portaria MME número 301 de 16 de julho de 2018 na hipótese de alienação do controle societário não ter ocorrido até 31 de dezembro de 2018 e a empresa ser encaminhada para liquidação estava assegurada a neutralidade econômica das despesas totais incorridas pela empresa entre 1º de agosto de 2018 e 31 de dezembro de 2000 do mesmo ano então esse é um ponto muito relevante nessa discussão entretanto como é conhecido não ocorreu a liquidação da empresa tendo ela sido arrematada na licitação pela atual controladora da Amazonas Distrito de Energia portanto a hipótese regulamentar de aplicação de neutralidade econômica não ocorreu nem poderia ter ocorrido não poderia ter ocorrido com o resultado da opção da licitação da troca do controle a equação econômica e financeira do regime de designação foi garantida pela aplicação de tarifas e realização de empréstimos da RGR os valores de referência da Amazonas Energia no período de designação foram publicados pela resolução homologatória número 2.184 de 2016 retificada pela resolução homologatória 2.199 de 2017 e pela resolução homologatória 2.349 de 2017 além disso todos os reajustes tarifares foram processados pela ANEL e repassados 1,994 bilhão de reais em valores históricos de empréstimos da RGR posteriormente a licitação os empréstimos com direito a reconhecimento tarifário que foram objeto de deságio naquele sertane 100% dos empréstimos no caso da Amazonas Energia foram extintos pelo artigo segundo da lei 14.120 de 2021 não impactando as tarifas da distribuidora uma vez que seus consumidores arcariam originalmente com o custo desses empréstimos a Amazonas Energia alega também que em virtude de não realização da revisão tarifária no ano de 2017 revogada por meio da portaria número 23 de 2017 portaria do Ministério de Minas e Energia ficou impedida de ser remunerada pelos ativos instalados em campo desde junho de 2013 contudo o tratamento excepcional a esse tópico foi previsto no contrato de concessão e foi homologado em processo tarifário extraordinário ocorrido em 2020 em que foi realizada a análise completa da base de remuneração regulatória dessa concessionária e não só da base incremental como ocorre normalmente nos processos tarifários como mostra a SFF e foi também destacado pela Malu na revisão extraordinária realizada em outubro de 2020 a pedido da concessionária abre aspas o reposicionamento dos itens de custo da parcela B decorrente da reavaliação dos ativos contribuiu em 11,85% para o efeito médio que foi percebido pelos consumidores portanto restou cumprida a cláusula contratual que permitia a reavaliação dos ativos com fins de se garantir o equilíbrio econômico-financeiro da concessão não havendo previsão ou justificativa nesse momento para a alteração do tratamento dispensado quando do cálculo da remuneração adequada que é um ponto importante que eu acompanho integralmente desta forma analisando os elementos postos neste voto e tendo em vista a avaliação empreendida pela SFF na nota técnica número 123 de 2022 concluo que não assiste razão a Amazonas de energia em seu requerimento pois a legislação e a regulação pertinente para o período de designação não previram a adoção de neutralidade econômica tal como pleiteado pela concessionária além de não estar previsto também não seria justo porque além de tudo foi um processo solicitatório amplo em que todo tinha o conhecimento de todas as condições para participação então não vejo nenhuma razão para atender o pedido da empresa bem senhores diretores eu dito isto e estando aqui a SFF pronta para esclarecimentos que forem necessários também Fernando Colli que faz parte da assessoria da diretoria estão aqui para esclarecimentos casos necessários e passo diretamente ao dispositivo diante do exposto do que consta no processo número 48.500.00.61.61.2022.16 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Amazonas Energia S.A. com vistas à revisão da neutralidade da remuneração durante o período de prestação temporária do serviço de distribuição de energia é o voto bem depois de um voto bem embasado e uma apresentação técnica também muito elucidativa eu submeto a proposta de voto do diretor Elvio para a discussão bem é desnecessário aqui diretor Elvio complementar algo porque tanto a apresentação técnica como também o voto proposto ele perpassa por todos os pontos relevantes dessa discussão e o que está em discussão o que está em discussão o que está em voga é o pleito da distribuidora de um eventual reequilíbrio em função de um desequilíbrio o que foi muito bem trazido nos autos é que esse desequilíbrio não existia e as condições econômico-financeiras foram muito bem esclarecidas durante o certame e se eventualmente haveria alguma questão a ser discutida sobre o certame não foi a ANEL quem realizou o certame nem tampouco responsável pelos dados pela preparação do certame então esse pleito de fato eventualmente se a empresa entende como meritório deve ser encaminhado às autoridades competentes e que foram responsáveis pelo certame e aqui tanto o Ministério de Minas e Energia o Banco Nacional de Desenvolvimento Social o BNDES e o PPI em sentido amplo foram essas três instituições e Eletrobras claro e que realizaram o certame e também ficou muito claro durante a apresentação do relator que também da apresentação técnica e dos autos do processo que em momento algum em momento algum esclareceu-se na realidade em momento algum ficou determinado que a prestação de serviço durante a designação seria neutra ela teria sim uma remuneração adequada e eu estive estava aqui na NEL durante esse período não na diretoria mas na área de fiscalização e eu acompanhei o trabalho hercúleo da agência de conduzir essas empresas até o momento da sua licitação não foi um trabalho fácil todas as concessões tinham os seus problemas mas eu considero que esse mecanismo inovador da designação ele não era o desejado mas ele cumpriu os seus objetivos então nós tivemos a licitação de sete empresas em designação de uma forma geral as empresas do grupo Eletrobras eram seis no total as cinco demais empresas não houve este pleito o que nós entendemos que não deveria pela leitura estrita e detalhada de todos os documentos de suporte da licitação não haveria nenhum sentido em ser concedido para a empresa como foi muito bem reportado aqui no voto eu também antes de abrir para a votação queria cumprimentar aqui os superintendentes e lideranças que ficaram à frente desse trabalho a doutora Camila ex-diretora Geralda ANEL doutora Maria Luíza e também o doutor Ivo Sec responsável pela área de concessões de transmissão e também de distribuição que é o caso concreto se não há mais nenhum eu só quero aqui ratificar aquilo que você disse não tinha feito referência aqui a SCT que está também presente aqui o superintendente eu e o superintendente adjunto Renato que teve também um trabalho importante aí nessa discussão e auxiliou muito a diretoria para que se chegasse a esse resultado feito então sendo assim eu submeto o voto do eminente relator para votação acompanho o voto diretor eu também acompanho o voto do relator também acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Amazonas Energia com vistas a revisão da neutralidade da remuneração durante o período de prestação temporária do serviço de distribuição de energia elétrica senhor secretário por favor o próximo item item 11 processo 48500 002935 2001 52 recurso administrativo interposto pela 100 minas PCH Energia Limitada em face do despacho número 1026 de 2021 emitido pela superintendência de concessões e autorizações de geração SCG que não acatou o pleito da recorrente de reenquadramento da usina hidrelétrica o HF Guerinha 2 diretor relator Elvin Neves Guerra informe que é um pedido de sustentação oral para este item e este item também está no bloco Bom considerando que esse processo portanto o voto estava disponibilizado no bloco eu vou pedir licença aqui para os diretores para não ler o relatório e nós passarmos diretamente a uma sustentação oral para passarmos diretamente a sustentação oral A sustentação oral será apresentada pelo senhor Fernando César representante da CEI Minas PCH Energia Limitada informe que o senhor expande até 10 minutos Bom dia a todos só fazendo um breve uma breve abertura como o doutor Elvio herdou esse processo porque esse processo estava sob a tutela do doutor Efraim e na última na reunião de agosto quando esse processo foi pautado nós até em conversa com a assessoria do então diretor da ANEL houve um entendimento esse processo foi até retirado de pauta houve um entendimento de que talvez haveria um pouco mais de discussão a respeito então só fazendo essa breve abertura aqui porque é um processo que estava realmente na mão de outro diretor nós fomos até surpreendidos porque havia até uma intenção de uma reunião junto à diretoria aos assessores do então diretor e nós fomos surpreendidos com esse processo novamente a pauta sem que a gente pudesse talvez fazer um aprofundamento necessário eu vou pedir só um carinho especial porque o tema é um pouco complexo então se por acaso eu avançar um pouquinho só para ter um pouquinho de condescendência comigo viemos lá de Belo Horizonte para dar um carinho especial a esse processo então trata-se do reenquadramento da usina hidrelétrica Figueirinha 2 aqui uma breve apresentação das empresas envolvidas a empresa investidora a Seminas PCH Energia ela é do grupo CEI é um grupo bastante conhecido na ANEL lida em várias superintendências da ANEL tem um parque gerador importante em Minas Gerais e também ampliando para outros estados a IAC em Minas a identidade visual é uma das empresas do grupo a FCS consultoria limitada doutor Elvio quando superintendente da SCG tivemos alguns contatos muitos processos que a FCS conduz dentro da SCG da superintendência da SCG então é um grupo tanto investidor quanto consultor um grupo bastante experiente nesse setor por isso que a gente vem com muita tranquilidade expor o que a gente vai expor aqui hoje é o aprovidamento de Figueirinha 2 ele é previsto no Rio Corrente Grande no estado de Minas Gerais e esse Rio ele vem sendo estudado desde 1990 houve um primeiro inventário em que alguns potenciais foram identificados e na década de 2000 no inventário grande da bacia do Rio Doce dois empreendimentos foram inventariados entre 36 dois empreendimentos em quedas remanescentes do Rio Corrente Grande que é exatamente o aproveitamento de Figueirinha 1 e de Figueirinha 2 por apresentar potência inferior a 10 megawatts que era o critério à época o empreendimento de Figueirinha 2 o aproveitamento foi inventariado em nível de reconhecimento é aquele inventário é aquela identificação mais superficial do empreendimento o grupo C então identificou a disponibilidade desse eixo e resolveu então aprofundar os estudos como a CEI também é detentora dos estudos ela tem o DRS da PCH Figueirinha 1 que é uma usina adjacente a Figueirinha 2 então a CEI entendeu que a gente precisaria dar uma atualizada nas informações e então contratou a FCS para que fizesse essa análise técnica como resultado desse trabalho nós desenvolvemos um estudo chamado estudo potencial ótimo energético local isso não é novidade na SCG a gente tem feito alguns trabalhos nesse sentido o próprio grupo C na região onde é previsto esse empreendimento no Rio Vizinho já reenquadrou dois empreendimentos pela característica local e pela idade dos estudos de inventário então o estudo que foi protocolado na ANEL ele teve um objetivo de aprofundar alguns temas pela idade do estudo de inventário e pela necessidade de aprofundamento de fato por se tratar de um caso de reenquadramento então a viabilidade do arranjo geral proposto no inventário foi discutida a viabilidade técnica de engenharia do arranjo geral um estudo de alternativas para se buscar um arranjo mais adequado levantamentos planilatiméticos e topobatiméticos buscando maior precisão só para a gente mostrar que não há nenhuma tendência em direcionar o resultado no levantamento topográfico no levantamento plano altimétrico realizado por nós nós encontramos mais queda do que o inventário sinalizava cerca de 10% a mais de queda então demonstra que a gente realmente fez um estudo sério sem qualquer direcionamento prévio os resultados são consequências do trabalho o estudo hidrológico obviamente necessitava de uma atualização quem lida no tema observa que esses dados têm sido atualizados constantemente pela agência nacional de águas e em alguns casos até revisados então a gente entendeu que seria necessário uma atualização e certificação levantamento de quantitativos e custos atuais para o empreendimento para a gente avaliar de fato a viabilidade dele e um estudo de motorização adequado seguindo as diretrizes vigentes da ANEL aqui a gente apresenta em uma imagem Google aspectos aqui primeiro do meio ambiente aqui nós temos o arranjo geral da usina aqui eu tenho a caneta então aqui nós temos o barramento previsto essa caneta aqui está bom fácil verificar que a gente tem o barramento previsto ali e essa linha azul o reservatório quando a gente observa esse reservatório proposto existe um povoado no trecho intermediário do barramento do reservatório chamado de pinga-fogo que no inventário chamaram de caeté quando a gente dá o zoom a gente observa várias residências que seriam atingidas pelo reservatório previsto no inventário é uma região realmente com várias residências infraestrutura escola estrada e mesmo na época do inventário já havia sido levantada a questão da inviabilidade ambiental desse empreendimento aqui no primeiro parágrafo fala um pouco sobre a usina e no segundo parágrafo após a realização das avaliações de campo do HF Guirinha o HF Guirinha não apresentou alternativas de ajuste em suas informações preliminares na tentativa de aumentar a potência estimada sem comprometer as variáveis ambientais do entorno assim sendo este aproveitamento não foi classificado para os estudos de inventário isso retirado do próprio inventário em seguida no final do parágrafo seguinte devido ao fato de ser elevado o número de habitações e de famílias a serem relocadas versus a potência instalada que na época era previsto como 8 megawatts essas condições se tornam o empreendimento essas condições não tornam o empreendimento atrativo não classificando o quanto as interferências ambientais então desde a época do inventário esse empreendimento já não era classificado viável como viável ambientalmente veio então a necessidade de um estudo de alternativas já nessa etapa presente por conta dessa dificuldade ambiental quais seriam as alternativas uma manutenção do barramento e da casa de força rebaixamento do lago o que acontece com isso uma redução do potencial inventariado a partir do momento que a gente está perdendo queda uma outra alternativa seria o deslocamento do barramento cerca de 2 km para o montante de forma que o barramento ficasse a montante do povoado não inundasse o povoado mas o povoado ficaria no TVR no conhecido TVR que é o trecho de vazão reduzida é um povoado em que não há saneamento básico não há nada todo o esgoto é lançado no rio então isso causaria um problema ambiental muito sério estaríamos deixando de inundar as casas para criar um ambiente ali muito inadequado mas com essa alternativa tentaria se manter o potencial inventariado tendo em vista a manutenção da queda esse arranjo foi o arranjo que a FCS e a Seminas detalharam no estudo no estudo de ótimo energético local de forma a se obter o maior potencial local o motivo era exatamente esse então alguns aspectos hidrológicos que foram levantados e colocados no voto do doutor Elvin direcionam que a gente baseou nossa decisão a gente baseou nosso estudo em uma redução da disponibilidade hídrica sim a redução da disponibilidade hídrica aconteceu como a gente vai ver à frente mas é uma redução nós tratamos do fato e entendemos que esse fato deve ser considerado sim na tomada de decisão então nós utilizamos dados oficiais disponibilizados pela ANA um dos produtos foi a série de descargas médias mensais o ponto mais discutido pela SCG e é sabido pelo setor hidrelétrico principalmente não só o hidrelétrico que a última década ela sofreu muito em termos de seca e o estado de Minas foi assolado por essa escassez hídrica e a região onde é prevista essa usina mais ainda para vocês terem uma ideia tinha empresa discutindo a desertificação do leste mineiro então chegou nesse nível de discussão mas nós a FCS e a ICM sempre defendemos que tratava-se de um ciclo hidrológico mas apesar de ser um ciclo hidrológico de baixas afluências ele deve ser considerado na análise sim ele faz parte nós temos uma estação que é praticamente no local do empreendimento e ela faz parte esses dados fazem parte do histórico da estação então deve ser considerado na análise então hora nenhuma nós utilizamos essa informação para dizer que o rio está secando não hora nenhuma nós dissemos isso inclusive no voto até pegando um raciocínio da SCG doutor Elvio coloca essa questão que a gente estaria sugerindo que haveria uma baixa afluência no rio uma tendência de baixa afluência isso não é verdade a gente entende que ocorreu um período mas que ele o ciclo hidrológico vai se se recuperar então é isso que a gente acabou de dizer sobre a questão da recuperação do rio outra questão é da que é trazido pela SCG e reproduzido pelo voto do doutor Elvio é a questão da vazão residual ser analisada de forma são dois valores diferentes o que a FCS usa e o que a SCG usa é porque a FCS como nós estamos ali lidando diariamente em processos dentro do estado com a secretaria de meio ambiente nós sabemos o quão severa vai ser a aplicação de uma vazão residual tendo um povoado no TVR e na análise da SCG a SCG aplicou o mínimo valor exigido por lei que a gente entende que é praticamente impossível mas mesmo assim dentro dessa discussão nós estamos falando de meio metro por segundo num lugar onde a QMLT é de 12 metros por segundo então a diferença é mínima e isso não altera os resultados para a questão energética nós utilizamos então estudos robustos levantamentos robustos topográficos tudo isso que a gente disse anteriormente e seguimos exatamente as diretrizes da ANEL ora mas a gente está discutindo um processo que tem uma usina em operação logo montante fortuna 2 e uma usina logo ajusante com DRS nós estamos num trecho completamente cercado no nosso entendimento não se aplica um critério de levantamento de potencial de inventário para esse nível de estudo nós não temos opção de alterar queda de mexer na partição de queda de criar um reservatório de regularização nós não temos opção nós estamos cercados por dois empreendimentos então a gente entende que a melhor forma de definir o potencial desse empreendimento é aprofundando no nível de projeto básico apesar que a gente não desenvolveu o projeto básico na íntegra porque foi uma etapa preliminar nós seguimos essa lógica então a gente faz destaca a nossa total discordância frente a essa análise que a SCG fez a SCG fez uma análise de um potencial como se estivesse revisando o inventário mas sabemos que a potência a instalar não necessariamente é aquela inventariada a metodologia de motorização de uma usina na etapa de projeto básico ela não é baseada no fator de capacidade da usina como foi colocado pela SCG e nós então utilizamos essa metodologia de projeto básico é importante abrir um parênteses nós tivemos o prazer de receber o doutor só um ponto adicional só para a gente acelerar um pouquinho para concluir já está terminando obrigado abrindo um parênteses rapidinho aqui o doutor Cabral teve em Belo Horizonte em agosto e ele na apresentação dele ele trouxe essa questão de aprimoramentos regulatórios da SCG e ele colocou a importância de se discutir critérios e estímulos para revisão de inventários antigos exatamente por essa questão técnica então isso foi importantíssimo em agosto nós estivemos lá então para efeito de arranjo de usinas com derivação nós temos várias questões que diminuem a potência da usina liberação de vazão residual elevação de parâmetros de indisponibilidade essas coisas então o potencial inventariado é muito distante do que a gente conclui hoje nós estamos falando de uma usina que no setor quando a usina é muito feia a gente chama de Frankstein nós estamos falando de uma usina que nesse arranjo previsto teria quase dois quilômetros de canal quase um quilômetro de túnel e mais 200 metros de conduto forçado essa usina nunca vai se viabilizar em condições normais só para ter uma ideia 1 milhão 340 para cada 0,2 mega de potência incremental então tendo em visto isso no nosso estudo nós concluímos que de 4.400 para 4.600 fazendo um estudo de motorização conforme critérios da ANEL nós atingimos o valor de 354 reais por megawatt hora esse valor é superior ao adotado na época 250 e ainda bem superior ao adotado no último leilão que foi de 280 aproximadamente para a PCH então diante disso e por fim a gente tem mais uma consideração que num passado recente esse ano ainda houve uma decisão da diretoria que reenquadrou um processo semelhante a esse inclusive que eu era o responsável técnico exatamente para utilizar a metodologia do custo versus benefício para a motorização de um empreendimento então por fim a gente respeitosamente solicita o provimento do recurso interposto para a PCH Figueirinha 2 e solicita que ela seja retirada da partição de quedas do estúdio inventário hidrelétrico Muito obrigado doutor Fernando Desculpa o avanço do horário Procuradoria Muito obrigado Fernando pela sustentação oral a procuradoria não se manifestou por meio de parecer nesse processo e pela sustentação oral para mim ficou claro doutor Evo que não existe uma questão jurídica pelo menos evidente então passo a palavra de volta ao relator Bom eu queria fazer o voto como disse estava no bloco portanto estava disponível desde quinta-feira da semana passada quero fazer apenas um comentário inicial depois vou pedir um esclarecimento ao superintendente adjunto da SCG mas quero fazer aqui uma observação porque nós temos defendido a ANEL tem defendido que os inventários sejam feitos o que nós denominamos de participativo na fase de inventário veja o que está acontecendo aqui depois do inventário nós estamos discutindo um povoado que poderia ser afetado estamos discutindo uma série de condições mudança de hidrologia então eu acho que mais uma vez eu reforço aqui acho que a ANEL já se manifestou aliás está fazendo inclusive os inventários de forma participativa o que quer dizer isso envolver todos todos aqueles que de alguma forma interferem ou são interferidos na definição dos potenciais definição dos eixos então isso eu acho que é muito importante se isso tivesse sido feito não sei de que época que é o inventário mas se tivesse sido feito a época certamente que nós nem estaríamos discutindo esse ponto aqui na diretoria eu vou pedir só um esclarecimento ao Renato em relação a essa questão que foi trazida quanto a estar ou não estar no inventário como se deu esse processo e essa questão também da quando do inventário se foi considerado ou não a existência dessa comunidade acho que é Pinga Fogo o nome da comunidade e em relação à revisão da hidrologia porque é o que o que o representante da empresa afirma aqui é que a hidrologia teria mudado em que pese a própria SCG na sua nota técnica ela mostra que também foi afirmado aqui pelo representante faz parte do ciclo hidrológico o fato de ter tido uma escassez hídrica no último ano por exemplo não significa que a escassez hídrica permanecerá em todos os anos subsequentes aliás é o que foi demonstrado inclusive nesse ano porque nós tivemos em que pese ter a desertificação como foi dito aqui pelo representante em Minas Gerais todos nós acompanhamos pela mídia a situação de Minas Gerais em relação às enchentes exatamente porque tivemos chuvas excepcionais ao longo de 2000 final de 2021 e início de 2022 bom dia a todos exatamente diretor assim a questão do ciclo hidrológico ela realmente tem uma consequência que vai ser observada ali na análise mas o ponto é acho que foi observado inclusive na instrução na sustentação a análise da SCG ainda enxergando essa questão do ciclo hidrológico avaliou que o potencial ainda seria acima de 5 megawatts no caso 6 então tem uma questão ali que ainda assim validaria a usina como uma PCH e deveria ser estudada dentro desse potencial também tem a questão em relação à definição da vazão remanescente e aí a gente tem um cumprimento do estrito regular a gente vai seguir aquilo que é a orientação do IGAM no caso e são esses os pontos o que foi observado na avaliação da SCG ainda assim concluiu que essa usina teria um potencial acima daquele para ser enquadrado como registro o fato de já existir um povoado dentro do inventário essa questão pode ser efetivamente mitigada dentro do projeto da PCH dentro da avaliação do DRS e enfim apresentada outras alternativas para aprovação do DRS no caso eu verifiquei na instrução do processo pela SCG que há a possibilidade inclusive de operar a usina sem afetar essa comunidade sim é isso isso mesmo exato ok bom considerando que o processo estava como disse antes estou insistindo nisso mas é importante que ele estava no bloco então eu vou manter o processo e vou passar diretamente ao dispositivo em face do exposto considerando o que consta nos autos do processo 48.500 29.35 2.152 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela SEI Minas PCH Energia Limitada em face do despacho 1026 de 16 de abril de 2021 e no mérito negar de provimento e esse é o voto e faço aqui só uma observação de que a legislação ela estabelece o aproveitamento ótimo do potencial então nós nem teríamos como se há identificação de um empreendimento de 6 megawatts nós não teríamos como feriríamos a própria lei o dispositivo legal se nós mudássemos o nosso entendimento então esse é o voto em discussão a matéria eu do diretor eu vou apenas eu vou me associar os seus comentários em 2018 acho que de forma inovadora a SCG naquela época então até liderada por você como superintendente doutora Ludmilla que está aqui como assistente a ANEL ela deu um passo importante na realidade nós já vínhamos dando vários passos importantes na simplificação da análise de projetos básicos análise de inventários que foi um grande ganho para um grande ganho para a agência e para o setor e para o país e para a nossa nação uma vez que havia uma grande quantidade de projetos represados aqui na ANEL e eu acho que nosso trabalho foi muito importante naquele momento porque nós desmistificamos uma verdade que estava assentada no setor que a ANEL estava inviabilizando ao desenvolvimento da fonte hidráulica isso nos machucava muito porque o que nós sempre defendemos aqui na ANEL é ser um órgão não burocrático e aparecermos o mínimo possível quando você vê um juiz aparecer muito num jogo de futebol por exemplo alguma coisa está errada na realidade nós estamos aqui apenas para facilitar que os empreendedores modelem seus negócios façam seus negócios e que isso chegue a um preço razoável ao consumidor de energia elétrica naquele momento havia uma verdade assentada na realidade um momento anterior e a SCG de forma muito brilhante simplificou os processos e disponibilizamos ao longo desses anos uma capacidade de geração em torno de 7 7.5 giga ou até um pouco mais do que isso e agora o que tem acontecido é que esses negócios não tem se viabilizado por uma questão de mercado não apenas uma questão de análise de projetos então faço esse recorte para dizer que um desses esforços além da simplificação foi a questão da implantação do inventário participativo que é uma grande inovação que vai ao encontro do diálogo entre o setor elétrico e as diversas instituições que convivem com as usinas hidrelétricas no caso as comunidades os órgãos ambientais e comunidades indígenas e tudo mais então quando nós temos esses dois passos nós seguramente reduzimos muito a burocracia e no segundo passo no caso do inventário participativo nós reduzimos barreiras com a implantação desses empreendimentos então fazendo apenas esse recorte e agora chegando no caso concreto que como o diretor Elvio muito bem apontou esse caso verifica-se aqui que ele está tramitando aqui desde o início dos estudos de inventário de 2006 certamente não havia ainda o inventário participativo naquela época e essas questões que foram identificadas agora durante a discussão do projeto básico elas de fato elas precisam ser avaliadas o diretor Elvio já trouxe antecipou sua análise a área técnica também já se manifestou eu acho que o ponto principal em que pese a brilhante apresentação do doutor Fernando é a gente não pode outorgar um potencial aquém da capacidade de geração de energia elétrica deste potencial então acho que é só esse comentário diretor que eu faço já me associando aos seus aos vossos comentários eu queria fazer uma observação aproveitando a sua lembrança em relação ao movimento que fizemos aqui internamente na ANEL é que nós na época foi cunhado eu propus que se falasse dessa forma que a ANEL não é o ASCG não é um escritório de engenharia ela é uma agência ela é uma instituição dentro da ANEL que olha a regulação ela olha regulatoriamente claro que são identificados alguns pontos até para aferição de se o inventário ou se os projetos básicos estão sendo apresentados de forma compatível com o que foi inventariado e se o próprio inventário está adequado mas ela segue a regulação e segue a lei então o que ela observa é se os empreendimentos estão observando a regulamentação e estão observando a própria legislação então aqui é um caso típico nós olhamos e a área técnica avaliou esses pontos para verificar se o projeto básico é compatível com o inventário e já tinha avaliado o inventário e aprovado o inventário e cumpre aquilo que está na lei a lei 9.074 estabelece que obrigatoriamente nós precisamos aproveitar o máximo do potencial existente na natureza e nós olhamos para o potencial hidráulico mas há quem olhe para o recurso hídrico que é o outro bem da união que precisa ser respeitado então nós precisamos aproveitar o máximo do potencial respeitando a questão hidrológica que não está sob nossa sob nossa guarda o recurso hídrico que é avaliado pelos órgãos competentes em votação a matéria acompanho o relator eu também acompanho o relator também voto o relator eu também acompanho a proposta eu também acompanho a proposta de voto do eminente relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu conhecer do recurso administrativo interposto pela CEI Minas PCH Energia Limitada em face do despacho 1026 de 16 de abril de 2021 para no mérito negar-lhe provimento próximo item senhor secretário item 27 processo 48100 002178 1997 81 alteração do cronograma de implantação da pequena central hidrelétrica PCH Salto Café Zoca otorgada ao Ayapoc Energia SA localizado no município de Ayapoc estado do Amapá diretor relator Elvin Neves Guerra há um pedido de sustentação oral para este item e o item também se encontrava no bloco Estou com uma dificuldade aqui para abrir o voto porque tem dois eu não sei qual Bom de qualquer forma eu vou abrir obviamente o voto para ficar aqui na tela mas eu relembro também que o que o processo esse processo também estava no bloco portanto eu vou dispensar aqui a leitura do relatório e vou passar diretamente ao dispositivo perdão pela sustentação oral A sustentação oral será apresentada pela senhora Caroline Muniz representante da sociedade amapaense de produção de energia elétrica limitada SAPEL A senhora dispõe de até 10 minutos Oi bom dia a todos bom estou aqui representando a SAPEL assim como a SAPEL ela é uma empresa do grupo Voltália e assim como o colega do processo anterior é um processo muito extenso que ele estava sob relatoria do diretor Refrain e também fomos surpreendidos com a entrada na pauta dessa reunião de diretoria pois estávamos aguardando também uma explanação desta alteração de cronograma da pequena central hidrelétrica Salto Cafézoca que faz parte do complexo Oiapoque essa essa PCH ela é muito conhecida aí de vocês eu vou apresentar aqui um breve histórico também me perdoem se for um pouquinho extenso se eu passar o prazo é um processo que ele está aí há bastante tempo o complexo Oiapoque ele é hoje é representado pela UTE Oiapoque e pela PCH Salto Cafézoca tendo ali a UFV Oiapoque como híbrida da UTE neste momento bom alguns de vocês diretores vão relembrar aí que a gente está nesse processo desde janeiro de 2021 de 2001 quando a gente teve a emissão aí da outorga da PCH Salto Cafézoca a gente lembra aqui que essa PCH ela é no sistema isolado ela é no município de Oiapoque do estado da Mapá e desde então houve tentativa de evolução desse empreendimento claro que sendo um sistema isolado ali não foi possível sendo possível apenas em 2014 quando foi realizado o primeiro leilão do sistema isolado com a contratação do projeto de forma híbrida sendo a UTE Oiapoque fornecendo ali a energia e potência no período ali de construção da PCH Salto Cafézoca em novembro de 2015 a gente teve a antecipação da UTE Oiapoque para conseguir entregar a energia que estava sendo muito necessária ali no momento no entanto a gente teve muitos problemas ali entre 2015 e 2016 de inadimplência da CEA que era a antiga concessionária isso levou ali a primeira aprovação de um repasse direto do CCC para a UTE Oiapoque sem ter alguma concessionária de distribuição no meio do caminho e isso levou também ali a uma emissão do primeiro ofício da ANEL solicitando algo que ainda não mencionei aqui mas que até então a CEA que é a concessionária compradora não havia apresentado que era o contrato de constituição de garantia vou tentar ser um pouquinho mais rápida aqui no processo tudo isso daqui levou a um impacto no cronograma da PCH Salto Cafézoca levando a empresa a solicitar ali em 2018 uma alteração de cronograma porque isso daí impactava diretamente a possibilidade de financiamento depois disso a gente fez ali várias solicitações de reunião aqui na ANEL culminando na primeira nota técnica que é a nota técnica 889 de 2021 na qual ela da SCG com a SFG concorda com o cronograma peiteado pela PCH Salto Cafézoca posteriormente houve uma nova nota técnica em setembro de 2021 corroborando o prazo informado pela primeira nota técnica e em agosto agora de 2022 o processo foi sorteado novamente para o diretor Elvio após o fim do mandato do diretor Efraim onde não houve uma conclusão do processo eu vou trazer aqui alguns pontos só para poder resumir um pouco o que foi dado naquela primeira nota técnica da SCG e da SFG que corroborava ali com o pleito de alteração de cronograma da PCH Salto Cafézoca e principalmente naquela primeira nota técnica foi dado como um direto nexo de causalidade a ausência de assinatura do contrato de constituição de garantia pela CEA que era a antiga concessionária isso daí acarretou obviamente numa impossibilidade de conseguir financiamento para o andamento do projeto da PCH além disso junto e com o comitante havia aí um atraso no processo de obtenção das licenças que também culminavam em um período muito grande de incapacidade dessa PCH dela fazer ali a sua seu andamento do cronograma bom naquela nota técnica foi dada ali uma possibilidade de marcos desse novo cronograma onde ele estendia até 36 meses esse marco de todas as etapas de andamento das obras tá e finalizava ali permitindo também a alteração da outorga na nota técnica de setembro de 2021 ela corroborava todo o prazo dado de 36 meses e alegava que havia o reconhecimento de 445 dias como excludente de responsabilidade esses 445 dias eles deveriam ser considerados concomitantemente aos 36 meses pois foram foi um prazo ali conjunto e era mais uma forma de corroborar que a APCH não tinha ingerência sobre toda essa dificuldade aí no andamento das obras por questões que não eram da gestão dela agora o que eu vou trazer aqui é a diferença entre isso que foi apresentado e o voto atual da diretoria esses prazos que foram dados na nota técnica anteriormente de 36 meses eles são dados que a gente até gostaria de ter apresentado anteriormente em reunião para conseguir corroborar ali o porquê que a gente precisa de janelas anuais para desenvolvimento de IPCH a gente sabe que há esse reconhecimento de um excludente de responsabilidade pelo prazo total de 877 dias quando é dado os 445 dias mais 432 dias totalizando esses 877 só que isso não é suficiente é necessário que o prazo seja avaliado dentro de uma possibilidade de execução das obras e isso eu vou apresentar aí no slide seguinte como pode ser visto aqui nesse slide há uma necessidade do desvio do rio no período de seca tá no início do período seco que ele ocorre ali a partir de junho de cada ano e esse desvio do rio ele permite que você execute obras que elas vão dar a possibilidade do início da montagem eletromecânica em agosto do ano seguinte o cronograma aprovado na nota técnica da SCG ele apresenta a mesma janela temporal de cronograma quando ele desloca os marcos temporais das obras pelo prazo anual dando 36 meses pra esse desvio de cada um dos marcos esse é o cronograma aprovado pela nota técnica e aí o que acontece com o cronograma do voto atual é se a gente for olhar ali a data que está sendo data dado pelo cronograma atual a gente não consegue realizar o início da concretagem da casa de força na data que foi dada ali que é setembro de 2022 justamente porque não é possível fazer dentro do período seco que seria em junho do ano anterior a montagem do canteiro de obras e o início do desvio do Rio então você teria que concluir todo esse processo pra que depois você conseguisse de fato fazer a montagem da concretagem da casa de força então aqui nesse comparativo dos cronogramas é importante mencionar que o cronograma dado na nota técnica 889 ele desloca numa janela temporal que permite que você continue tendo ali todas as obras concatenadas com o curso do Rio que permita com que você faça isso no novo cronograma dado pelo voto atual isso não seria possível porque ele determina o início da concretagem da casa de força no dia 24 de setembro de 2022 e isso não seria possível porque eu teria só a janela né de início de junho até setembro pra fazer o desvio do Rio né e com esse início do desvio do Rio fazer o lançamento da ensecadeira pra poder trabalhar durante o período chuvoso com uma maior com com boas práticas né ali de engenharia e prezando pela segurança dos colaboradores esse cronograma ele não permitiria que a a a o empreendimento fosse colocado dessa forma e a gente ficaria aí sim ainda em defasagem ou seja a gente não seria possível a gente não teria como entrar fazer esse início de concretagem 24 do 9 porque a gente teria que ficar aguardando o início de junho do ano seguinte que é quando você tem o período de seca bom pelas considerações finais é um processo realmente muito extenso aqui tentei trazer os principais pontos desculpa se eu passei um pouco batido em alguns deles posso retomar aqui algumas perguntas mas em considerações finais o contrato do sistema isolado foi assinado pelas partes em 2015 o CCG é parte integrante desse contrato e ele não foi cumprido até a presente data desde julho de 2018 com o protocolo do pedido de alteração de cronograma e recomposição do prazo da outorga a gente vem aí aguardando essa apresentação de garantia financeira para poder conseguir andar com o processo de financiamento da PCH ficamos felizes quando a gente teve em 21 de 2021 a nota técnica corroborando esse prazo de deslocamento adicional de 36 meses porque ele permitiria um prazo adicional de tentativa de obtenção de financiamento e logo após isso foi sorteado o diretor Efraim em setembro de 21 tivemos uma nova nota técnica corroborando o nosso pedido em agosto de 21 esse ponto daqui é bem importante a gente obviamente por não ter o CCG tem dificuldade até hoje de obter financiamento porém em agosto de 2021 a ANEL autorizou a troca de controle societário da CEA para a Equatorial com a qual o SAPEL está se vendo ali numa necessidade de novas tratativas para tentar assinar o CCG e isso daí está sendo feito desde então esse processo de assinatura do CCG ele vai permitir com que a gente consiga o financiamento e conseguindo o financiamento obviamente essa PCH ela vai conseguir enfim finalizar todo o processo de construção dela a gente está aqui enfim como a gente falou inicialmente o colega a gente queria ter tido oportunidade de fazer reunião para apresentar todos os passos mas não foi possível e a gente acaba tendo uma conclusão que para SAPEL Energia além da gente não ter conseguido ainda o CCG até o momento o pleito ele foi agravado pelo voto porque a gente ficou com um cronograma que ele é inexequível então esses fatos eles podem vir a tornar inviável a continuidade do empreendimento que é muito importante para a região então resumidamente o que a gente solicita é se houver possibilidade ainda da retirada de pauta obviamente para a gente possa trazer todos os pontos da obra que foram extremamente debatidos ali com as geratorias anteriores adequação do prazo para a entrada e para ação comercial por 36 meses conforme a nota técnica aprovada lá em janeiro de 21 uma adequação do prazo de autorização vigente porque se a gente não tiver uma adequação do prazo de autorização a gente não tem uma janela temporal de 10 anos mínimos para obtenção de financiamento e aditamento do CCSI de forma que o início da entrega da fase 2 que é pela PCH esteja de acordo com os termos aqui apresentados bom é isso obrigado tentei não estourar o tempo mas estourei muito obrigado senhora Caroline Muniz procuradoria muito obrigado também a Caroline esse caso também não contou com o parecer da procuradoria me parece que a discussão também não é jurídica eu vou dispensar aqui a leitura da fundamentação há alguns pontos apenas que eu queria ressaltar bom primeiro ponto é que pela primeira vez nós estamos sendo nós colocamos rapidamente um processo em pauta o processo quando estava sob a minha relatoria e isso criou um problema para a empresa então é curioso isso porque a rapidez acabou mas veja só esse processo ele de qualquer forma está no bloco portanto foi dada a oportunidade para a empresa e desde quinta-feira conhece o processo conhece o voto e deu a oportunidade para que ela fizesse a manifestação aqui a sustentação oral aqui o que é valioso que faz parte do rito da anel eu tenho assim algumas observações em relação a esse bom a primeira parte é a gente ser rápido e acabar tendo algum tipo de dificuldade mas o outro ponto é que nós estamos o meu voto vai no sentido de reconhecer a excludente de responsabilidade por 877 dias o que é considerável o que a alegação que foi feita na sustentação oral é que isso fez com que o início da concretagem se desse num período chuvoso na região mas nós temos a nossa capacidade aqui e competência a avaliar a excludente de responsabilidade reconhecemos eu não posso estender além disso porque eu estaria trazendo algo que sequer foi pedido e também teria que se rediscutir aqui se é uma excludente de responsabilidade o regime hidrológico da região porque isso faz parte do negócio faz parte do projeto inclusive quando ele é pensado eu penso assim que pese ter aí uma dificuldade porque o CCG o contrato de construção de garantias não foi apresentado não foi celebrado mas de qualquer forma quando da homologação a homologação ela se deu do contrato de comercialização de energia nos sistemas isolados o CCESI ele foi homologado em 24 de agosto de 21 a empresa tinha licença ambiental ela tinha todas as condições para iniciar a obra mas não fez por conta do contrato de constituição de garantias então eu acho que aqui houve alguma demora na 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 implementação do empreendimento e curiosamente se nós olharmos 2021 quando a obra poderia ter sido iniciada nós tínhamos duas janelas hidrológicas após 2021 então foram perdidas duas janelas hidrológicas e a meu ver a empresa ela acabou por uma certa inércia vamos dizer assim acabou esperando uma decisão da ANEL quanto ao excludente de responsabilidade e isso acaba trazendo essa dificuldade que foi apresentada aqui pela representante da empresa bom eu não vejo razões para retirar o processo de pauta estamos atendendo ao pedido da empresa e eu vou pedir licença então para passar diretamente ao dispositivo diante do exposto que consta nos processos número 4810021781997 e 4850000335320101 voto por deferir parcialmente o pleito da SAPEL Sociedade Amapaense de Produção de Energia Elétrica Limitada reconhecer o pleito de excludente de responsabilidade pelo prazo de 877 dias alterar o cronograma de implantação da PCH Salto Café Zoca recompor o prazo de outorga da usina por 877 dias passando a vigorar até 14 de junho de 2033 e deslocar o fim do período do suprimento do contrato de comercialização de energia nos sistemas isolados número 98 de 2015 pelo mesmo período reconhecido como excludente de responsabilidade ao voto Em discussão a matéria Eu só queria colocar uma coisa doutor Elvio que as vezes eu fico preocupado e me preocupo quando eu vejo que nós homologamos o CCESI que é o contrato de comercialização de energia nos sistemas isolados sem o contrato de construção de garantia que é parte integrante do contrato sim é um ponto que a gente tem que ter muito mais atenção porque faz parte do contrato de energia o contrato de garantia então acho que aí eu não sei se ainda fazemos esse procedimento ou se mudou mas eu acho que para a gente homologar um contrato de comercialização necessário seria o contrato de garantia também estar assinado Eu acho que é um ponto relevante esse que foi trazido pelo diretor eu tinha até comentado isso que é um contrato de garantias importante para o processo mas aqui nesse caso particular eu acho que nós precisamos verificar inclusive nós não estamos com a área técnica SRM aqui que eu acho que é quem faz a homologação dos contratos SRM SRM eu acho que é SRM a CCE faz isso também se bem que é sistema isolado então é sistema isolado diferente do sistema interligado mas de qualquer forma nós podemos temos que orientar eu acho que temos que orientar a SRM que atente para essa questão dos contratos de construção de garantia acho que isso é muito relevante já tivemos no passado situações em que o contrato demorou muito tempo inclusive com o acompanhamento sob a gestão da própria CCE e nós precisamos realmente estar atentos a isso e orientar a área para que tome as providências necessárias quando o contrato não é apresentado mas aqui o caso em que pese não ter o contrato de constituição o CCG o empreendimento poderia ter sido iniciada a obra porque tinha todas as condições para isso sem dúvida e outra coisa a parte poderia se recusar a assinar o contrato de fornecimento sem o CCG que é a garantia que ela tem de recebimento o que me preocupa porque não é só importante ele é parte integrante daquele contrato ele faz parte do outro contrato então é formal minha preocupação é formalidade e aí sim cabe o empreendedor se recusar assinar o contrato de energia sem a devida garantia eu acho que peca também o empreendedor que assina sem ter a garantia do contrato eu vi que o superintendente da SRM Júlio César acabou de chegar não sei se ele quer fazer alguma observação Júlio por favor antes que o Júlio comece a se manifestar deixa eu só também fazer uma ponderação no mesmo sentido do comentário do diretor Ricardo e do diretor El nós temos às vezes nós temos várias outras obrigações principais que possuem as obrigações acessórias eu vou fazer aqui uma analogia por exemplo com o contrato de concessão de transmissão então no momento que há o contrato de concessão ele é iloado uma exploração do serviço de transmissão há naquele contrato obrigações acessórias como por exemplo assinar os CCTs com os usuários distribuidoras e transmissoras e isso é parte integrante do cronograma inclusive de implantação daquele empreendimento e porque nós já enfrentamos muito isso no passado de algumas transmissoras fazerem as obras sem ter o CCT assinado que é a garantia do pagamento dos custos ali na conexão com os usuários eu acho que aqui talvez salvo melhor juízo o diretor Júlio vai vai se explicar vai explicar isso eu acho que aqui teria sim uma obrigação não apenas para a distribuidora mas também para o fornecedor de energia o gerador assinar esse contrato dentro de um cronograma que eu imagino deva existir então eu acho que neste caso específico como nós fizemos um leilão que é a obrigação principal as obrigações acessórias que assinar o CCG como foi falado ele deveria ocorrer então salta aos olhos o fato da distribuidora não ter assinado esse contrato mas também o mesmo questionamento para a geradora que não assinou o contrato uma vez que o contrato é uma vontade das partes eu acho que cabe sim um aperfeiçoamento um aprimoramento sobre essa matéria eu antes do julho também se manifestar eu quero fazer aqui uma relembrar isso faz parte da instrução do processo obviamente porque foi citado uma decisão da agência em relação ao CCG e isso teve contou com a a instrução da própria CRM que isso está numa nota técnica que também nós avaliamos aqui quando da instrução desse processo em particular uma nota técnica de 2019 a nota técnica 74 e levou a ANEL a afastar a eficácia a condição de eficácia do contrato de comercialização a a assinatura do do CCG e isso também aí os editais de leilão me parece mas talvez o o Júlio possa esclarecer melhor eles também passaram a tratar de forma diferente a condição de assinatura do CCG para o início de o início dos CCAR no caso o sistema interligado me parece que essa mesma essa mesma condição esse mesmo tratamento que foi dado para o sistema isolado o sistema interligado está valendo também para os sistemas por analogia com os sistemas isolados isso então vamos lá então doutor Elvio o senhor já fez metade aí da manifestação que eu faria que é exatamente essa também que foi só metade você pode falar outra metade que é a razão disso ter acontecido doutor Elvio o que aconteceu foi o seguinte primeiro o que acontece com o CCG o diretor Sandoval já colocou bem é uma obrigação acessória só que o que começou a acontecer alguns anos atrás dada aquelas distribuidoras que estavam antes de serem compradas nas licitações que aconteceram elas tinham vários problemas e um dos problemas era de conseguir um banco que aceitasse garantir então o CCG não era celebrado não por causa da distribuidora mas por causa do banco não tinha um banco que aceitava fazer esse CCG e nós não conseguimos regular o banco então a gente não tem como obrigar um banco a celebrar o CCG esse é um problema diferente de todos esses contratos que o diretor Sandoval colocou que são entre agentes regulados como o CCG envolve um agente que não é regulado o que a gente identificou foi como podemos fazer que aquele procedimento que o CCG buscava garantir funcione o que o CCG busca garantir que o gerador receba o valor que o consumidor tem que pagar para ele por meio da distribuidora o CCG era uma maneira de garantir isso o que a gente identificou é que existem outras maneiras de se fazer isso no sistema isolado por exemplo há vários casos de pagamento direto via CCC para o empreendedor em lugar de se passar o dinheiro pela distribuidora esse é um exemplo de uma maneira que a ANEL consegue fazer o pagamento e consegue assim garantir o recebível do gerador então o que a gente identificou foi que usar a não celebração do CCG para não implementar o gerador não era adequado porque existe formas de a ANEL fazer a garantia de recebimento que não por meio do banco que não celebra o CCG com algumas distribuidoras por causa da situação financeira que elas estavam passando então esse foi um caso mas há outros em que o CCG não é celebrado e isso não pode ser utilizado como razão para não implementar a geração lembrando sistema isolado principalmente sem aquela geração o afetado é o consumidor não é a distribuidora é o consumidor foi feita a licitação tem que se implementar aquela geração dada a situação de necessidade que aquela geração aconteça não celebrar o CCG envolvendo um banco que não é agente regulado é algo que a gente não consegue fazer não consegue superar mas a gente consegue promover instrumentos que garantam o recebível para o gerador então essa é a motivação daquela instrução daquela decisão de 19 e não é a única há outros casos desse também então é isso não tem o CCG é verdade porque um banco que não é regulado não celebra mas a ANEL consegue garantir que aquele gerador vai receber o dinheiro dele que o consumidor paga corretamente lá para a distribuidora independente da distribuidora perfeito vou aproveitar para fazer uma pergunta para o Júlio eu tenho dúvida é dúvida mesmo porque no caso das garantias de fiel cumprimento de certa forma essa é uma garantia de fiel cumprimento também há pelo menos quatro modalidades de garantia que podem ser aportadas uma delas é um seguro-garantia imagino que o CCG seja uma espécie de seguro-garantia é uma conta vinculada é um pouco diferente do seguro-garantia e a situação é um pouco diferente também porque essa situação dessas garantias editalícias elas acontecem antes então um empreendedor que não consegue isso nem entra na disputa o caso que a gente tem é uma distribuidora que já existe e como ela já existe não tem o que se fazer a gente não tem naquele momento se ela não consegue encontrar um banco para garantir a gente não tem como só por isso trocar o concessionário então a situação tem diferença por causa disso em que pese havia analogia ok entendi mas aqui com essa manifestação esse esclarecimento do Júlio me parece que o ponto é não havia o CCG há uma expectativa de que tivesse mas isso não foi não seria um impedimento para a construção do empreendimento esse é o ponto mais importante até porque conforme disse o Júlio há outros instrumentos para garantir que o gerador receba a sua receita acho que também um ponto importante diretor obrigado doutor Júlio pelos esclarecimentos eu acho que a questão da janela hidrológica que foi trazida aqui pela pela empresa ela também concordo que não não seria motivação suficiente para que pudéssemos ampliar o período de excludente acho que a ANEL já fez uma análise bastante bastante relevante e criteriosa com relação ao excludente de responsabilidade que está muito bem pontuado o eventual problema com a com a CCG contrato de construção de garantia também foi falado aqui e neste momento reafirmado pelo superintendente que esse não é o caminho crítico para para que a obra enfim tome o seu a sua seu custo normal e que a empresa se tiver alguma dificuldade com relação a enfim comprovar as instituições financiadoras que vai receber o pagamento pela pela energia que a empresa receberá pela energia e por conseguinte pagará o financiamento como já foi falado aqui pelo superintendente há outros mecanismos para que isso possa ser alcançado então a empresa já tem aí uma outra possibilidade para poder viabilizar o seu empreendimento então doutor Elvio acho que foram os pontos foram muito bem discutidos aqui se não há mais nenhum comentário vou submeter a proposta de voto a votação acompanha o relator eu voto com o relator também também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do ilustre relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu deferir parcialmente o pleito da SAPEL Sociedade Amapaense de Produção de Energia Elétrica Limitada reconhecer o pleito de excludente de responsabilidade pelo prazo de 877 dias também alterar o cronograma da implantação da PCH Salto Café Zoca conforme disposto na tabela 1 e 4 recompor o prazo de autorga da usina pelo mesmo período qual seja 877 dias passando a vigir até 14 de junho de 2033 e por fim deslocar o fim do suprimento do CHESI número 98 de 2015 pelo período pelo mesmo período reconhecido como excludente de responsabilidade este é o voto esta é a decisão solicito que seja pregoado o próximo voto o próximo item item 1 processo 48 500 00030 2021 44 invalidação da adjudicação do objeto do leilão número 8 de 2021 anel leilão a menos 5 de 2021 a usina termoelétrica lençóis paulista SPSA diretor relator Elvin Neves Guerra eu vou pedir só um minuto aqui para iniciar bom eu me desculpo aqui pela demora que iniciar a leitura mas eu estava com uma dificuldade aqui mas já está resolvida com base nas diretrizes do Ministério de Minas e Energia em 30 de setembro de 2021 foi realizado o leilão número 8 com o é um leilão a menos 5 de energia nova com o objetivo de contratar energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração com início de suprimento 1º de janeiro de 2026 por considerar o êxito obtido na fase de lances a usina termoelétrica lençóis paulista SPSA titular do empreendimento usina termoelétrica cidade do livro foi habilitada neste leilão por meio do despacho número 4054 de 17 de dezembro de 2021 na segunda reunião pública ordinária de 2022 a diretoria da ANEL decidiu homologar o resultado e adjudicar o objeto desse leilão cuja decisão foi materializada no aviso de homologação e adjudicação contudo mesmo já tendo participado com êxito do A-5 de 2021 e portanto já ter comprometido 30% de sua potência neste certame a interessada também foi habilitada para participar do leilão número 11 de 2021 leilão de reserva de capacidade o primeiro leilão por disponibilidade o segundo leilão de reserva de capacidade no qual também se sagrou vencedora em 14 de abril de 2021 a empresa renunciou em caráter irrevogável e irretratável ao direito de assinar os contratos e as obrigações decorrentes do leilão A-5 de 2021 por considerar impossível apresentar alternativa técnica para viabilizar o cumprimento das obrigações decorrentes de ambos os leilões simultaneamente em 2 de maio de 2022 por meio da nota técnica número 25 a comissão especial de licitação a CEL CEL com C recomendou que a diretoria colegiada invalide a dedicação do objeto do leilão número 8 de 2021 leilão de energia nova A-5 a usina termoelétrica lençóis paulista SPE SA haja vista renúncia ao direito de assinar os respectivos contratos a diretoria colegiada decida decida então recomendou também a diretoria colegiada decida não convocar por ausência de interesse público o próximo participante e por fim a ANEL instaure de ofício processo administrativo para apurar responsabilidade da empresa pelo não atendimento às disposições do edital número 8 de 2021 correspondente portanto ao leilão de energia nova não de reserva de capacidade haja vista a não assinatura dos contratos decorrentes de sua participação naquele certame em 30 de maio de 2022 consultei a procuradoria federal junto a ANEL acerca do pedido de renúncia por parte da empresa a assinatura ao direito de assinar os contratos e as obrigações decorrentes do leilão a menos 5 bem como outras questões que julguei pertinentes para este caso o que foi respondido em 21 de junho de 2022 por meio do parecer número 171 aprovado pelo despacho 471 da procuradoria federal do procurador no caso federal procuradoria desculpa é o relatório eu esqueci de anunciar que era o fim do relatório bem senhores diretores a procuradoria de fato se manifestou por meio de parecer nesse caso e é um caso intrigante doutor Elvio para rememorar aqui em palavras curtas a empresa ela participou de um leilão se sagrou vencedora comprometeu a garantia física naquele leilão de forma exclusiva e posteriormente ela participou de outro leilão que foi o 11 primeiro participou do A5 depois o de reserva de capacidade e também se sagrou vencedora com um preço pelo que eu lembro um pouco mais elevado e aí ela resolveu desistir do renunciar a assinatura do contrato do primeiro leilão para ficar com o segundo nós discutimos bastante com a CEL e nos gerou preocupação um eventual comportamento oportunista já que ela não poderia ter participado do segundo leilão mas ela renunciou a assinatura do contrato do primeiro leilão e isso tem que ser nós temos que aceitar não temos como obrigá-la a assinar o contrato mas claro que tem vai ter a penalidade associada e também temos que fazer essa análise de legalidade em relação a essa participação no segundo leilão então essa foi em linhas gerais a manifestação na procuradoria nesse caso que repito foi desafiador de fato é um caso desafiador e eu acho que inclusive nos leva a avaliar como são feitas essas habilitações técnicas para participação dos leilões que não são feitas pela ANEL que não são feitas pela ANEL é claro isso é importante na habilitação técnica que é realizada pela empresa de pesquisa energética a EPE que é um órgão vinculado e subordinado ao Ministério de Minas e Energia trago ao colegiado a proposta de invalidação da adjudicação do objeto do leilão A-5 de 2021 referente à usina termoelétrica Lençóis Paulista SPESA haja vista a renúncia da empresa ao direito de assinar os respectivos contratos de comercialização de energia no ambiente de contratação regulada regulado CC-EAR então aqui faço a mesma observação que foi feita pelo procurador Luiz Eduardo e que nós não temos como obrigar um empreendedor a assinar o contrato mas está sujeito a avaliação de eventual aplicação de penalidades A questão reside no fato de que a usina termoelétrica Lençóis Paulista participou com êxito do A-5 no caso a empresa Lençóis Paulistas do A-5 de 2021 por meio de comercialização de energia elétrica da UTS Cidade no livro entretanto após ter comprometido 30% da potência neste certame a usina também teve 100% de sua potência vinculada ao leilão número 11 que foi o leilão de reserva de capacidade então certamente que seria impossível que isso acontecesse porque ela comprometeu 100% em uma mas tinha comprometido 30% no outro então fisicamente impossível de ser atendida a tabela 1 que está no voto ela apresenta as informações de habilitação e de adjudicação relativa a essa UTE a UTS Cidade do Livro então aqui um investimento de 502 milhões de aproximadamente 502 milhões de reais com potência de 80 megawatts 156 lotes contratados com energia negociada que está referenciada aqui em termos de megawatt hora e o preço de lance de 275 08 275 reais e 8 centavos destaca a CEL que aí a CEL com S secretaria executiva de leilões que como consequência da participação exitosa da UTS Cidade do Livro no leilão número 11 ficou caracterizada a comercialização de potência já comprometida no leilão número 8 de 2021 por essa razão a comissão mediante a nota técnica número 11 de 18 de março de 2022 nota técnica assinada em conjunto pela CEL e pela SRM decidiu por considerar a regularidade da documentação apresentada habilitar a proponente recomendou todavia a diretoria que não adjudicasse o objeto do leilão número 11 a usina termoelétrica lençóis paulista SPE por essa razão a empresa renunciou em caráter irrevogável e irretratável ao direito de assinar os contratos e as obrigações decorrentes do leilão a menos 5 nisto posto é necessário invalidar a adjudicação do objeto desse certame para a usina termoelétrica lençóis paulista SPE que consta do aviso de homologação e adjudicação ademais a UTE cidade do livro foi classificada como empreendimento marginal no leilão a menos 5 de 2021 mediante contratação de 15,6 megawatts médios correspondente a 30% da energia habilitada e nota-se ainda que o próximo empreendimento segundo a ordem crescente de lances apresentou a oferta de 479 reais e 9 e 90 perdão apresentou a oferta de 479 9 megawatts médios então aqui o importante relembrar que a usina marginal então ela foi contratada e excede a própria demanda que foi apresentada no leilão com isso caso o próximo participante seja convidado para complementar a demanda requerida no certame deveriam ser contratados 143,9 megawatts médios equivalente a 30% da energia habilitada desse empreendimento isso implicaria na sobrecontratação de 137,7 megawatts médios o que não atende ao interesse público razão pela qual entendo não ser justificável a proceder tal convocação então só um detalhe depois eu vou pedir um esclarecimento para o secretário da secretaria de executiva de leilões em relação a esse ponto aqui ficou uma pequena dúvida mas eu já adianto para o ele era o marginal então depois eu vou pedir um esclarecimento em relação a isso contudo demonstrarei a seguir que a renúncia à assinatura do CCAR por parte da empresa não é um direito líquido e certo da proponente e que este fato pode causar prejuízos aos consumidores de energia elétrica disto porque mesmo após a empresa comercializar energia no leilão a menos 5 comprometendo 30% de sua energia e a potência associada a essa energia ela ofertou a totalidade de sua disponibilidade de potência no leilão de reserva de capacidade o que não deveria ocorrer pois a empresa comprometeu portanto 130% da potência do empreendimento se considerarmos os dois certames em âmbito do leilão de reserva de capacidade a empresa comercializou a totalidade da disponibilidade da potência da usina da UTS de necessidade do livro ao preço de 877 mil 321 reais megawatts médios por ano o que lhe garantiu a receita fixa de potência anual de cerca de 56 55 mil milhões e 900 mil reais já em âmbito do leilão a menos 5 de 2021 a empresa faria juízo a uma receita fixa anual de 21 milhões 432 mil reais caso não renunciasse a assinatura do CCAR assim a empresa renunciou a assinatura do CCAR no âmbito do A menos 5 optando por manter a contratação da usina no leilão de reserva de capacidade tal opção fica clara que quando se constata que a homologação do resultado do leilão A menos 5 ocorreu em 25 de 1 de 2022 com publicação no Diário Oficial da União de 28 de 1 de 2022 sendo que o agente havia sido convocado a apresentar a documentação de habilitação técnica, econômica, financeira e jurídica perante a CEL bem antes disso de acordo com o cronograma de eventos do leilão realizado mediante a inversão de ordem de fases de habilitação e julgamento de propostas o prazo para a entrega dos documentos de habilitação foi fixado em até 22 de outubro de 2021 conforme a cláusula 19 do edital apresentada a documentação devida a habilitação do agente no A menos 5 foi confirmada pela CEL em 17 de 12 de 2021 com publicação no diário oficial em 20 de 12 de 2021 assim enquanto a habilitação no A menos 5 se confirmou a partir da publicação do ato em 20 de 12 de 2021 a sessão pública do leilão de reserva de capacidade ocorreu no dia seguinte em 21 de 12 de 2021 a habilitação do agente perante a CEL para confirmação do resultado do leilão de reserva de capacidade ocorreu em 18 de 3 de 2021 por meio do despacho número 741 com publicação no diário oficial em 21 de 3 de 2022 já a homologação do leilão de reserva de capacidade ocorreu em 3 de maio 3 de 5 de 2022 com publicação no diário oficial em 11 de 5 confirmada a habilitação do agente perante a CEL em 21 de 3 de 2022 restava apenas a homologação do resultado do leilão de reserva de capacidade havendo poucas chances de que o agente fosse excluído do certame já que a EPE havia confirmado a sua qualificação técnica ao ato contínuo a empresa apresentou a carta de renúncia em 14 de 4 de 2022 caracterizando a recusa injustificada em firmar os CCAR assim ao abdicar da comercialização de energia no leilão a menos 5 a empresa pode ter lançado mão de um comportamento oportunista como foi mencionado pelo procurador Luiz Eduardo abrindo mão da comercialização de energia em âmbito de um leilão previamente realizado para se valer de um leilão posterior possivelmente mais vantajoso à empresa isso fere o princípio basilar de atendimento ao interesse público e carece de apuração das áreas técnicas da ANEL em processo administrativo específico eu consultei a procuradoria federal junto à ANEL que se manifestou nos termos que eu transcrevi e vou dispensar a leitura porque já houve a manifestação do procurador geral e além do potencial benefício econômico inapropriado a procuradoria federal junto à ANEL também avaliou que há fortes indícios de vício de legalidade na origem isto é na decisão que qualificou o empreendimento do agente para participar do leilão de reserva de capacidade isto porque o comportamento não deveria ter sido habilitado o empreendimento perdão não deveria ter sido habilitado tecnicamente para participar do leilão de reserva de capacidade como previamente chegou a ocorrer destaca a procuradoria que a empresa impetrou o mandado de segurança contra a autoridade da EPE que havia informado mediante o ofício 1870 quanto ao seu impedimento em participar do certame por força do inciso sexto do artigo sétimo da portaria normativa número 20 então aqui faço uma observação que na verdade houve um mandado de segurança que eu não tinha destacado antes nesse ponto ao indeferir o pleito liminar da impetrante o juízo do primeiro grau considerou que a usina termoelétrica lençóis paulista SPSA portanto a empresa era detentora do empreendimento existente como tal não poderia participar do leilão de reserva de capacidade contudo a empresa teve decisão administrativa revista pela EPE após entrar com recurso naquele órgão razão pela qual foi possível a sua habilitação técnica e posterior comercialização no leilão de reserva de capacidade portanto o mandado de segurança não foi concedido a eliminar ainda assim a EPE reviu a posição anterior que havia inicialmente negado a habilitação e posteriormente reviu e habilitou assim tendo que este ponto também deve ser avaliado pelas áreas técnicas da ANEL em processo administrativo específico isto posto voto por instaurar de ofício processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa pelo não atendimento às disposições de edital do leilão A-5 haja vista não assinatura dos contratos decorrentes de sua participação no certame bem como para apurar eventual vício de legalidade na decisão que qualificou o empreendimento do agente para participar do leilão de reserva de capacidade de 2021 a ser conduzido pela secretaria executiva de leilões a CEL com S passo ao dispositivo diante do exposto considerando que constam dos autos do processo número 48.500.000.30.20.21.44 voto por invalidar a adjudicação do objeto do leilão número 8 de 2021 leilão de energia nova A-5 a usina termoelétrica a empresa usina termoelétrica Lençóis Paulista SPSA haja vista a renúncia ao direito de assinar os respectivos contratos não convocar por ausência de interesse público próximo participante e instaurar de ofício o processo administrativo para apurar a responsabilidade da empresa pelo não atendimento às disposições do edital do leilão a menos 5 haja vista a não assinatura dos contratos decorrente de sua participação no certame bem como para apurar eventual vício de legalidade na decisão que qualificou o empreendimento do agente para participar do leilão de reserva de capacidade de 2021 a ser conduzido pela CEL é o voto em discussão a matéria não sei se há necessidade de um esclarecimento por parte da CEL em relação ao fato de ter sido uma usina que era a marginal no certame e aí nós estamos aqui recomendando que não chame o próximo da lista de licitantes de licitantes então não sei se precisa esse caso seja necessário se não eu tenho uma dúvida que não seria necessariamente esse ponto que esse ponto eu concordo integralmente pelo que eu entendi no item C do dispositivo nós estamos dando dois comandos o primeiro é para instaurar um processo para apurar a responsabilidade da usina no leilão a menos 5 o fato dela ter participado e agora está desistindo e também um outro caso que seria apurar eventual vício de legalidade para verificar se será possível reconhecer a empresa como devidamente vencedora do leilão de reserva de capacidade então serão abertos dois processos aqui um de punição e um outro para avaliar a legalidade foi uma boa questão que você traz porque aqui nós estamos falando de legalidade na decisão que qualificou o empreendimento do agente e parece que é a questão da qualificação técnica lá que foi procedida pela EPE então eu acho que aqui não teria como nós abrirmos um processo para avaliar isso porque é um processo da própria EPE então não sei se aqui eu estou revendo inclusive o que está no dispositivo porque aqui nós estamos falando de habilitação técnica porque a habilitação posterior é a habilitação de documentação não habilitação de quantidade de energia e coisas desse tipo então a gente estaria falando de abrir um processo para avaliar um comportamento da EPE parece que não nos cabe esse procedimento mas de qualquer forma poderia ser encaminhado eventualmente para o ministério avaliar isso se cabível a minha manifestação era mais no seguinte sentido a primeira eu concordo integralmente que de fato houve aqui margem para um comportamento oportunista a gente participa de dois leilões e aquele que for melhor ele desiste do outro isso não pode não podemos permitir esse tipo de game num assunto tão sério que é oferta de energia elétrica para suprimento então esse é um ponto e o fato dele ter participado do outro certame pelo que eu deprendi aqui da leitura do voto isso foi uma prerrogativa da própria EPE ela sim permitiu então não consigo ver má fé no agente nós deveríamos ter bloqueado isso nós que eu digo o arcabouço institucional é responsável pela realização do leilão de aqui colocando a EPE em primeiro plano então eu também fiquei um pouco na dúvida com essa segunda parte a segunda parte eu estou trazendo aqui uma dúvida porque realmente agora que me ocorreu isso mas em relação ao primeiro eu acho que tem a ver com a habilitação técnica que poderia ter sido bloqueada porque ele não tinha a energia suficiente proveniente desse empreendimento usina cidade do livro poderia ter sido bloqueado mas também teve ali um comportamento oportunista porque ele sabia obviamente mais do que a própria EPE ele sabia que não tinha 100% da energia para ser comercializado também isso é verdade isso aí é por isso que eu acho que deve ser avaliado ali o comportamento do agente deixa eu entender também que eu estou com a mesma dúvida do Sandoval um comando ou é para apurar penalidade por ele não ter assinado o contrato ponto esse aí não tem acho que não tem dúvida se recusou a assinar o contrato do A-5 esse é um comando e o outro para apurar a responsabilidade se existe vício na habilitação dele no outro leilão que eu te reservo de capacidade e aí sobre pena de anular essa habilitação é isso o que está sendo proposto é nós anularmos a adjudicação porque ele se recusou a assinar o contrato portanto não tem cabimento manter a adjudicação mas é a segunda parte que o Ricardo está se referindo essa eu não tenho dúvida a segunda parte é a segunda parte diretor Ricardo eu estou aqui colocando também que eu eu vou assim em primeiro num primeiro momento nós vamos ouvir a procuradoria mas não nos não nos competiria abrir um processo para avaliar o comportamento da EPE só antes do procurador falar o diretor Fernando por favor eu estou entendendo do parecer da procuradoria que não seria para analisar o comportamento da EPE na fase de habilitação técnica eu estou compreendendo o seguinte teve um leilão a menos 5 em que a empresa deu umas de 30% da sua capacidade foi vencedora posteriormente quando ela já estava em vias de ser homologada ela desistiu do leilão a menos 5 e preferiu focar unicamente no leilão de reserva de capacidade então o comando do voto ele vai no sentido de reconhecer que ela está renunciando ao leilão a menos 5 e apurar responsabilidades e concomitantemente verificar a legalidade da habilitação dela no leilão de energia de reserva de capacidade porque ela num primeiro momento ela foi notificada pela EPE ela foi formalmente notificada quanto a impossibilidade dela de participar teve o mandário de segurança que ela apresentou e depois a decisão de reconsideração da EPE para habilitá-la então pelo que eu entendi a lógica do vício de legalidade não seria um vício de legalidade em relação a EPE mas em relação ao interesse do empreendimento de participar do leilão de reserva de capacidade quando já tinha comprometido 30% da sua capacidade não teria como participar desse leilão também e aí isso acabaria acarretando eu imagino até mesmo a exclusão dela do leilão de reserva de capacidade então ela teria desistido do leilão a menos 5 e eventualmente a depender de algum vício de legalidade ela acabaria sendo excluída desse outro leilão que ela preferiu ficar que seria o leilão que ela teria uma receita fixa de 55 milhões diretor Fernando antes do procurado só para esclarecer que eu concordo totalmente mas ela foi realmente adjudicada tanto que nós estamos invalidando a adjudicação ela depois de adjudicada depois de homologar do resultado e adjudicado a ela a prestação do serviço é que ela desistiu então aqui nós estamos invalidando a adjudicação que foi realizada agora em relação ao segundo ponto eu preciso mudar assim para que fique claro isso e eu concordo plenamente com o que você está colocando é que eu preciso mudar aqui o dispositivo porque eu estou colocando como apurar eventual vício de legalidade na decisão que qualificou esse foi o meu ponto de dúvida então eu tenho que retirar aqui porque aí avaliar se ela teria participado de forma irregular e legal no segundo sertane esse é o ponto eu tenho que mudar o meu dispositivo apenas para deixar isso claro que não é um porque da forma como está nós estaríamos avaliando a legalidade do comportamento da EPE não é o comportamento do empreendedor perfeito o procurador vai se manifestar perfeito as colocações do diretor Mosna refletem exatamente o que a procuradoria disse e eu concordo doutor também com suas colocações eu acredito que o dispositivo do voto o C ele está perfeito mas ele pode na parte final ter um pequeno refinamento porque a nossa missão não é analisar a legalidade da atuação da EPE mas o ato de homologação foi nosso então o que a a ANEL vai fazer a ANEL vai apurar se esse ato de homologação merece ser anulado nessa parte que permitiu que disse que o leilão estava ok com a participação da empresa então ao rever isso a ANEL vai poder excluir a empresa da homologação eu vou alterar aqui o dispositivo na segunda parte eu queria até sugerir diretor para ficar bem separado colocar um outro inciso aqui do dispositivo do voto eu posso fazer isso com certeza o senhor secretário gostaria de fazer algum apontamento não então só um esclarecimento para a procuradoria a lógica de se dirigindo a empresa apontar que eventualmente teve vício de legalidade é justamente para fundamentar se isso for verificado o exercício da autotutela exatamente isso diretor eu acredito que nesse voto teria que manter apurar o vício de legalidade mas direcionando para o empreendedor é o que eu vou fazer aceitando a sugestão do diretor Sandoval eu vou dividir em duas partes vou incluir um item eu vou alterar o C e incluir o D para deixar isso claro que é a avaliação de legalidade em relação ao comportamento do agente não da EPL perfeito então vamos fazer o seguinte diretor se me permite vamos fazer a leitura do próximo voto e na sequência quando nós terminarmos a leitura do próximo voto o dispositivo já já com o seu texto nós submetemos a votação podemos fazer assim ok podemos perfeito então senhor secretário por favor o próximo item os itens 4 e 2 terão sua ordem de deliberação invertida de forma que o próximo item será o de número 4 processo 48 500 00 36 94 2017 89 pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela ATE 20 transmissora de energia SA em faixa do despacho número 1363 de 2022 que aplicou a penalidade de multa previsto no edital de transmissão número 1 de 2013 anel no valor atualizado até março de 2022 de 68 986 363 74 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 10 de 2023 anel e de outras providências diretor relator já com o Francisco Bacia Almeida tendo-se sagrado vencedor do leilão de 2013 com interveniência e anuência da Bengoa até 20 transmissoras de energia celebrou o contrato de concessão 10 de 2013 cujo objeto era construção operação e manutenção das instalações que constavam no lote C do sertane nos termos da portaria MME 373 de 2017 foi declarada caducidade da concessão que é objeto do contrato de concessão 10 de 2013 por meio do despacho do MME de 26 sem número de 26 de outubro de 2017 foi indeferido o recurso administrativo interposto pela ETA 20 em face da portaria MME 373 de 2017 diante da inexecução total do contrato de 10 de 2013 foi aplicada a multa de talícia correspondente a 10% do investimento nas instalações de transmissão por intermédio do despacho 1363 de 2022 por meio da carta sem número de 8 de junho de 2022 foi interposto pela ETA 20 pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo em face do despacho número 1363 de 2022 por intermédio do despacho 1648 foi reconhecido e no mérito negado o provimento ao pedido de efeito suspensivo interposto pela TE 20 na 25ª sessão de sorteio por ordinário de 22 o processo foi a mim distribuído por meio da nota técnica 472 de 2022 da ECT e SFE de 6 de julho as duas preintendências se manifestaram quanto à matéria por intermédio do parecer 212 de 4 de agosto a Procuradoria Federal junto a NEL teceu sua avaliação jurídica conforme decisão judicial da 4ª vira cível da Justiça Federal da Primeira Região em sede de mandato de segurança nesse número que está aí colocado foi deferido o pedido formulado pela TE 20 em tutela de urgência para conceder efeito suspensivo ao pedido de reconsideração formulado no bojo desses autos afastando momentaneamente os efeitos do despacho 1648 afastando a aplicação do despacho 1363 até o ulterior julgamento do pedido de reconsideração supra por intermédio do parecer número 228 de 19 de agosto a Procuradoria reavaliou seu entendimento quanto à matéria revisando o entendimento exposto no supracitado parecer 212 é o relatório Procuradoria Federal Senhores Diretores nesse caso aqui das ATEs a Procuradoria tem se manifestado por meio de pareceres não é de hoje já de longa data a respeito da conversão da execução direta de garantia em aplicação de multa nesse processo em específico a Procuradoria emitiu um parecer que foi referenciado aqui pelo diretor relator que sugere uma revisão do percentual da penalidade aplicada eu queria registrar que esse parecer ele foi um ponto fora da curva de todas as análises da Procuradoria e apesar de ter sido por mim aprovado foi rejeitado posteriormente por novas após discussão com toda a agência e após nova consulta então nós tivemos a oportunidade logo em seguida de retificar essa sugestão para se limitar a 5% o percentual da penalidade e por que isso? bem aqui a gente está tratando de concessões de transmissão doutor Sandoval eu não estava na ANEL na época mas o que eu pude apurar é que foi um default extremamente traumático para o segmento de transmissão e que pode ter tido o potencial de causar um prejuízo incalculável para o segmento de transmissão a ANEL a penalização que a ANEL promove doutor Evo para esses casos é a aplicação de multa exatamente porque o dano é incalculável então nesses casos a agência tem feito um esforço muito grande para aplicar essas penalidades sem que ocorra o prazo de prescrição e apesar das tentativas da empresa legítimas por sinal o acesso ao judiciário é legítimo mas tentativas da empresa de se esquivar das penalidades mas eu garanto que a procuradoria se mantém firme na análise técnica dos processos para garantir a aplicação da penalidade mais do que isso para nós não adianta apenas aplicar a penalidade nós temos que aplicar a penalidade e cobrá-la é isso é todo esse esforço que a ANEL junto com a AGU vem fazendo Perfeito obrigado nosso procurador Luiz Eduardo portanto trata-se de pedido de reconsideração com pedido de efeito expensivo interposto pela T20 em fácil de despacho 1363 que aplicou a penalidade de multa prevista no edital 1 de 2013 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato 10 de 2013 e de outras providências com relação a admissibilidade o despacho número 1363 foi publicado em 30 de maio tendo o prazo recursal terminado em 9 de junho qual foi respeitado pela T20 nesse sentido o pedido de reconsideração intempestível foi interposto por parte legítima devendo ser conhecido corroborando a análise efetuada quando da decisão que amparou o despacho 1648 por meio do qual foi negado o efeito suspensivo ao pedido de reconsideração e que também encontram paro no parecer da procuradoria número 212 quanto ao mérito por intermédio do despacho 1363 a ANEL decidiu conhecer o recurso administrativo interposto pela T20 e fácil do despacho SCT 2808 de 2018 que determinou a execução da garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 10 de 2013 no mérito negado e provimento desconstituir o despacho SCT 2808 os despachos 3167 de 2018 também 360 de 2019 e 1401 também de 2019 ratificar todos os atos administrativos de instrução processual que foram produzidos no curso dos processos 48500 003694 de 2017 e 48500 003744 de 2017 aplicar até 20 a penalidade de multa prevista no edital do leilão de 2013 no valor de 68.986.363,74 a preços de março de 22 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato 10 de 2013 determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 10 de 2013 na hipótese de quitação da multa caso não existam eventuais débitos remanescentes e no caso de não pagamento da multa determinar a execução de garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para sua quitação respondendo até 20 pela diferença no item 42 da supra citada nota técnica 472 elaborada tanto pela SCT quanto pela SFE a superintendência detalha os pedidos e argumentos apresentados pela TE 20 no pedido de reconsideração então o primeiro item colocado pela concessionária foi com relação à impossibilidade e nulidade da aplicação de multa por inadimplemento contratual segundo a concessionária em razão da violação reitorada aos direitos de ampla defesa e contraditório especialmente em razão da conversão do processo administrativo de execução direta da garantia para um processo punitivo sendo que na ANEL não tinha sido instaurado processo punitivo específico para apurar a eventual aplicação da multa e a concessionária não foi intimada dos memorandos em notas elaboradas pelas áreas técnicas também foi colocada na possibilidade de aplicação cumulativa das penalidades de multa e caducidade pois se trata dos mesmos fatos que ensejaram a decretação da caducidade seriam bis e nídem também da impossibilidade da imposição de multa por ausência de relação contratual em vigor e da inexistência de previsão legal regulatória e contratual para a dosimetria aplicada o outro item colocado pela terra 20 foi caso anel a entenda pela aplicação de multa transmissora requer sucessivamente que seja reconhecida a irregularidade da quantificação da multa em 10% e que determinasse a aplicação da multa máxima equivalente a 1% da RAP conforme a resolução normativa 846 ou aplicar a multa máxima de 2% do faturamento da companhia conforme a lei 9427 do I.O. Contrato de concessão 10-2013 Casanel entenda pela aplicação da dosimetria correspondente a 10% do valor do investimento com o que se não concorda mas a fim de afastar mais uma legalidade perpetrada requer alternativamente que a data de início do investimento seja considerada a data de assinatura do contrato que foi em 1º de agosto de 2013 e por último a concessionária ressalta que o recurso frente à decisão de execução de garantia que foi constou do despacho da ICT 2808 não chegou a ter o seu mérito analisado pela diretoria somente o efeito expensivo do recurso foi analisado e negado pelo diretor geral por meio do despacho 3.167 quanto ao primeiro item que a transmissora questionou a violação reiterada ao devido processo legal e aos direitos da ampla defesa e do contraditório a ICT SFE frisa que o respeito ao contraditório e ampla defesa ao devido processo legal e a legalidade estão sendo garantidos havendo o respaldo jurídico da procuradoria não somente no presente caso mas também ampla jurisprudência de conversão de execução direta e multa tendo culminado em diversos despachos da diretoria por exemplo até 16 transmissora goianazes paraense seridó até 19 23 e até 24 de fato não é inédito o entendimento da procuradoria ratificado pela SCT SFE bem como pela diretoria da ANEL sobre a possibilidade de prosseguimento da conversão da execução direta em multa no âmbito do mesmo processo administrativo e ratificando se atos administrativos nele existentes o importante é dentro do processo administrativo a gente ter tido oportunidade de se manifestar perante o fato gerador ou seja não procede o argumento da T20 pois a responsabilidade da concessionária pela inexecução total do contrato já restou comprovada e a concessionária teve oportunidade de se manifestar tendo inclusive protocolado diversas cartas dessa forma o princípio da eficiência economicidade administrativa processual e da instrumentalidade das formas que se impõem por meio do aproveitamento da instrução e das intimações anteriores além disso vale lembrar que o assunto tem sido amplamente debatido de modo criterioso e os argumentos da concessionária tem sido considerados e combatidos na instrução processual a própria análise do pedido de reconsideração em face do despacho 1363 de 2022 é mais uma prova objetiva de que o contraditório a ampla defesa e o devido processo legal estão sendo respeitados a procuradoria também entende que foi respeitado o devido processo a ampla defesa e o contraditório conforme consta do parecer 212 a procuradoria resume seu entendimento desse aspecto da questão em discussão ao deixar consignado que a instrução integrada das consequências da inadimplência contratual garante ampla defesa ou contraditório que não existe obrigação legal nem necessidade de processo administrativo específico para instrução da multa sendo que no caso concreto até 20 teve mais de uma dezena de oportunidades para discutir a inadimplência contratual e suas sabidas consequências estando demonstrado o respeito a ampla defesa e o contraditório esse entendimento encontra-se guarida em júris prudência da STJ citada pela procuradoria a respeito dos itens a.2 impossibilidade de aplicação acumulativa da caducidade da penalidade de multa contratual e também com relação ao terceiro item impossibilidade de imposição da multa por ausência de relação contratual em vigor a ECT e a CFR reiteram o entendimento de que é possível a acumulação da aplicação de pena de multa e de caducidade da concessão a procuradoria menciona que e aí é mencionado o artigo 18 parágrafos 4 e 5 da lei 8987 de 95 que está aí transcrito em relação à execução total do contrato que é o caso da TEC 20 o artigo 87 da lei 8666 estabelece um rol de aplicação de sanções conforme está no inciso 2 também a possibilidade de aplicação de multa em função como está no CAPT para a inexecução total ou parcial do contrato no caso até 20 foi inexecução total portanto a aplicação de multa é uma possibilidade de administração mesmo que o contrato tenha sido caducado de fato a demonstração de inexecução contratual gera por si só a aplicação da multa que por ser uma consequência que a rescisão unilateral ocasiona restando consignada a prova ao fato inicial e sendo portanto natural a aplicação da multa por inexecução total após a instituição contratual foi a declaração de caducidade sendo uma responsabilidade do administrado assumida com o contrato de concessão para que a concessionária não se impune após a sua caducidade por oportuno caso não houvesse a possibilidade de aplicação de multa após a caducidade haveria um desestímulo para as transmissoras cumprirem fielmente os contratos uma vez que a pena máxima seria a perda da concessão e do seu objeto algo que provavelmente já não lhes interessa implementar operar e manter o para o qual não possui os meios necessários a sua implantação resolvados os eventuais excludentes de responsabilidade que não é o caso em exame dessa forma não faz sentido que as empresas fiquem desobrigadas ou impedidas de serem multadas após a declaração de caducidade para evitar um estímulo a inadimplência e descumprimento contratual por parte das concessionárias em detrimento do interesse público a procuradoria também enfrenta no parecer 212 e outro aspecto relativo a ausência de relação contratual após a declaração de caducidade da concessão que nesse quesito não sofreu alteração de entendimento a 2 da procuradoria do mesmo modo não merece guarita a tese de impossibilidade de imposição de multa por ausência de relação contratual em vigor o fim do vínculo contratual não exonera o administrado das responsabilidades que assumiu com o contrato de concessão para aplicação da multa importa apenas a demonstração da inexecução contratual em controvérsia no caso concreto e a garantia da ampla defesa do contraditório redundantemente assegurada no caso concreto a procuradoria também traz à luz o entendimento de que a declaração de caducidade pelo poder concedente não exime o antigo concessionário de ancar conventuais e prejuízos e danos causados pela suína de implência razão pela qual permanece o poder dever da administração pública de executar a garantia de fiel cumprimento mesmo após o rompimento do vínculo contratual segue a procuradoria caducidade e multa são perfeitamente compatíveis e cumulativas é natural que uma infração do contrato de concessão provoque a extinção do contrato do seu contrato caducidade e ao mesmo tempo aplicação de multa contra a antiga concessionária da mesma forma como na lei 8666 a extinção do contrato por infração se dá sem prejuízo das sanções previstas quanto aos itens quatro que a transmissora trouxe referente na existão de previsão legal regulatório e contratual para a dosimetria aplicada e o item B aplicação da multa nos termos da norma 846 limitar o 9% da RAP ou ainda 2% do faturamento esclarece os seguintes pontos conforme a instrução da SCT e da SFE então apenas foi transcrito um ponto aqui da nota técnica onde foi considerado o valor conforme mencionado anteriormente o valor da garantia da execução a ser contratada exigida pela administração possui o percentual máximo de 10% percentual esse que é a lei 8666 permite do valor do contrato limitar essa aplicação de multa e também limitar essa aplicação de multa contratual e de talícia ao percentual máximo de 10% considerando que a finalidade da multa inibir a prática de atos contrários ao interesse da administração e também vale ressaltar que esse valor de aplicação de multa no valor a 10% foi um valor que também encontrou respaldo em jurisprudência tanto do TCU quanto do STJ também também cabe ressaltar que conforme disposto no artigo 87 da lei 866 a penalidade de multa pode ser superior ao valor da garantia respondendo até 20 no caso pela diferença não coberta da seguradora então parágrafo 1º do artigo 87 traz essa possibilidade no caso da multa ser superior ao valor da garantia uma vez que a lei em momento algum estabelece qual o valor que deveria ser relacionado a multa por intermédio do referido parecer 228 a procuradoria reavaliou seu entendimento quanto a matéria revisando o entendimento exposto no parecer 212 apenas no ponto que considera legítima a aplicação da penalidade no valor máximo de 10% do investimento para que seja estabelecido o limite de 5% que é o valor total da garantia de fiel cumprimento aportada pela empresa fazendo o contejo entre o edital do leilão vencido pela T20 e os dispositivos da lei 8666 a procuradoria entendeu que não há juízo de certeza sobre se o valor máximo da penalidade pecuniária pode atingir o patamar de 10% a procuradoria entende que uma vez que no edital foi fixada uma garantia de fiel cumprimento equivalente a 5% do investimento estabelecendo que tal garantia pode ser utilizada para cobrir penalidades impostas pela inobservância total ou parcial das obrigações assumidas pela concessionária tais como o pagamento da multa editalista não seria possível por essa interpretação aplicar a multa superior a este patamar ocorre que como bem lembra a própria procuradoria a lei 866 prevê que a multa pode ser superior ao valor da garantia conforme previsto no parágrafo 1º do artigo 87 já ressaltado inclusive mencionei anteriormente onde uma vez que a multa aplicada for superior a transmissora tem que responder pela diferença sendo descontada os pagamentos eventualmente devidos pela administração ou cobrada a jude somente de outra parte a lei 866 também prevê que o atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado à multa de mora na forma prevista no instrumento convocatório no contrato assim por ausência de previsão expressa no valor da multa quer no edital quer no contrato o anel está impedido de aplicar a multa superior ao valor da garantia que equivale a 5% do investimento ora essa tese não pode prosperar já vista que esse percentual de 5% do investimento equivalente à garantia de fiel cumprimento também não está expressamente previsto no edital nem no contrato de concessão como limite máximo da multa editalícia aplicada esta lógica a anel estaria impedida de aplicar qualquer multa editalista editalícia já vista a ausência do valor da penalidade pecuniária no edital ou seja como a própria procuradoria reconhece trata-se de mera expectativa de direito de que a concessionária haveria aplicado uma multa que seria no máximo equivalente à garantia de fiel cumprimento aportada que apesar de eventualmente ser legítima não pode prosperar uma vez que estamos tratando de direito líquido e certo e não de atender a eventuais expectativas de direito não obstante para fins de clareza os editais mais recentes contém previsão expressa do percentual da multa ser aplicada bem como de sua dosimetria portanto trazer maior clareza aos editais que passam por constante processo de aprimoramento não implica dizer que a lógica racional de penalizar a concessionária que descumpriu um contrato de concessão por sua inexecução total não possa ser penalizada com a devida justeza e com base na jurisprudência da agência até por uma questão de isonomia destaco em especial a tabela a seguir que tem sido aplicada nos atuais editais então nos atuais editais com essa tabela onde em função da inexecução total do contrato há de forma explícita esse valor de 10% do investimento algo que realmente no edital referente até 20% não há esse valor mas acaba deixando discricionário inclusive o valor da multa poderia ser 15%, 20%, 30% do investimento mas dentro de uma construção racional anteriormente realizada achou-se que seria razoável aplicar este patamar de 10% efetivamente por razões que remontam a prática do setor quando da aprovação do edital em tela a garantia de fiel cumprimento aportada equivale a 5% do valor do investimento em linha com o disposto no artigo 56 parágrafos segundo e terceiro da lei 8666 não obstante o valor que a ANEL arbitrou para o aporte de garantia de fiel cumprimento nesse edital não configura o teto da multa a ser aplicada basta lembrar que a mesma lei prevê que a multa pode ser superior ao valor da garantia de fiel cumprimento cabendo a diferença de eventuais valores não cobertos pela garantia ao concessionário ou seja a asseguradora não assume valores inadimplidos superiores a garantia da qual é fiadora como não poderia deixar de ser por construção do negócio de seguros nesse sentido meu entendimento diante do que consta do processo com base no edital à luz da lei 866 é que não prospera a revisão do entendimento expresso no parecer 212 realizado por meio do parecer 228 de fato a previsão legal regulatória e contratual para a dosimetria aplicada prevista no item 131 do inciso 2 do edital do leilão e outros bem como no artigo 56 da lei 8666 considerando que o presente cálculo não é feito com base na lei 9427 e na norma 846 e sim na lei 8666 por se referir à multa editalista contratual a procuradoria também deixa nítido no parecer 212 nessa separação entre multa administrativa e multa editalista vou apenas ler aqui uma parte dessa transcrição onde a procuradoria fala que a multa administrativa está relacionada com a má prestação do serviço e a multa administrativa portanto deve ser aplicada quando o contrato já estiver em andamento ou seja quando o empreendimento já estiver em fase de exploração e sim o seu parâmetro de aplicação será justamente o que estabelece a 9427 e replicado na lei 846 que substitui a 63 por outro lado a multa editalista contratual em conta e respaldo legal nos artigos da lei 866 essa é a multa que poderá ser aplicada pela NEO na fase de obras ou seja quando o empreendimento ainda não estiver em operação comercial quanto a item C que fala ao marco temporal utilizado para tomar investimento como base para aplicação da multa e de talícia prevista no despacho 1363 a ICT e a CFA entendem que o mais adequado é continuar considerando a data de apresentação dos orçamentos que foi em junho de 2013 como a referência para a atualização da multa aplicada pois a estimativa de valores por parte da concessionária foi feita naquele mês de 2013 e para manter a coerência é esta referência ser adotada sob risco de beneficiar indevidamente tal empresa a respeito do item D que trata da alegação da transmissora sobre a ausência da decisão de mérito quanto ao recurso interposto em face da decisão de execução de garantia por meio do despacho SCT 2808 tanto a SCT quanto a SFE esclarecem que o recurso administrativo interposto pela T20 em face do despacho 2808 teve o mérito analisado e julgado pela diretoria da ANEL conforme consta do despacho 1363 de 2022 com base nesses argumentos enfrentados de forma extensiva e detalhada a SCT e SFE concluíram que a T20 não apresentou argumentos nem fatos novos relevantes o suficiente para implicar a alteração da decisão da diretoria colegiada da ANEL recomendando o indeferimento do pedido de reconsideração interposto pela T20 em face do despacho 1363 com relação a decisão obtida pela T20 no âmbito do mandato de segurança em tutela de urgência até a decisão do pedido de reconsideração em tela conforme já deixei consignado reitero que a Procuradoria aduz que a instrução integrada das consequências da inadimplência contratual garante ampla defesa do contraditório não existe obrigação legal nem necessidade de processo administrativo específico para infração da multa instrução da multa sendo o caso concreto até 20 restou demonstrado o respeito a essas questões nesse sentido não havendo impedimento para a deliberação do pedido de reconsideração interposto em fácil do despacho 1363 cabe a diretoria aplicar a multa que é de sua competência deixando de ser examinado e enfrentado todos os argumentos e pedidos subsidiários da T20 bem como afastada com a devida a mudança de entendimento expresso pela Procuradoria como até o Procurador comentou na sua sustentação foi uma sugestão essa sugestão até alterada por meio de outros pareceres com relação às conclusões já disposto considero em procedentes os argumentos da T20 a respeito da impossibilidade e nulidade da aplicação de multa por inadimplimento contratual em razão da violação reiterada do direito de ampla defesa contra o território da impossibilidade de aplicação das planidades de multa caducidade da impossibilidade de posição da multa por ausência de relação contratual e vigor e na existência de previsão legal regulatória contratual para a dosimetria aplicada diante da caducidade do contrato pela sua inexecução total e na ausência de ativos que pudessem ser revertidos em prol da concessão de acordo com a jurisprudência da ANEL cabe a aplicação da penalidade dita lista devendo ser aplicada a dosimetria a maior gravidade possível que encontra amparo no edital no contrato de concessão e na lei 8666 a própria lei estabelece que a garantia poderá ser no máximo 10% do investimento com relação a multa não há valor fixado podendo ser inferior igual ou superior ao valor da garantia sendo que caso a multa seja maior que a garantia aportada o agente deve acar com a diferença importante ressaltar que caso essa penalidade não tem o objetivo de compensar os usuários da rede básica dos prejuízos causados no sistema interligado nacional pela inexecução total do contrato mas essencialmente de sinalizar corretamente para os agentes participantes dos leilões de transmissão a necessidade de cumprir os cumprimentos pactuados além disso não prosperam os pedidos subsidiários de aplicação de multa administrativa nos termos da resolução normativa 846 nem de limitação da multa a 2% do faturamento da concessionária e tampouco alteração da referência competência utilizada para atualização do valor do investimento nesse sentido meu voto é por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela TE20 em face do despacho 1363 para numérito negar-lhe provimento passando o dispositivo de indisposto que considerando que consta o processo 48.500.000.3694.2017 voto por conhecer e numérito negar provimento ao pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela TE20 em face do despacho 1363 que aplicou a penalidade de multa prevista no edital correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão 10-2013 e de outras providências mantendo o valor da multa aplicada a 68.986.363,74 a preços de março de 2022 esse é o voto em discussão a matéria eu vou adiantar também o meu entendimento porque são cinco processos hoje que estão tratando do mesmo tema dois eu estou relatando e três o diretor jacomo o meu entendimento ele caminha na mesma linha do que foi exposto pelo diretor jacomo quanto a possibilidade de convalidar a execução de garantia em aplicação de multa de talícia no sentido de entender que a aplicação da multa ela é no patamar de 10% e concordando que esse processo ele acaba fazendo com que tenha uma sinalização adequada em termos do rigor que a agência deve ter não só nesse caso como em casos similares como eu posteriormente eu vou dar sequência na leitura do meu voto quando for chamado só para destacar esses três pontos eu queria só em princípio concordando com o voto do diretor jacomo mas eu queria só ouvir a procuradoria um pouco com um pouco mais de detalhe em relação a essa mudança de entendimento porque num primeiro parecer pelo que eu entendi havia ali uma indicação de que poderia ser aplicada a penalidade ou a execução correspondente a uma penalidade de 5% do valor do investimento posteriormente houve uma mudança nesse entendimento então eu queria entender um pouco melhor o que baseou o que fundamentou essa mudança de entendimento por parte da procuradoria perfeito muito bom na verdade vou voltar até um pouco antes a procuradoria tem diversos pareceres não apenas um mas diversos pareceres que foram com a conclusão de aplicação possibilidade de aplicação da multa em até 10% essa foi a construção que foi feita pela procuradoria em conjunto com a SCT e a jurisprudência da diretoria se firmou nesse sentido posteriormente e aí eu chego no ponto que o senhor levantou teve esse parecer um parecer dissonante que sugere a possibilidade de aplicação da penalidade em 5% qual é o fundamento para que esse parecer chegue nesse ponto ele utiliza o paralelismo da execução da garantia que é prevista nesses editais da Bengoa não me lembro qual é o ano acho que é 2014 2015 13 nesse bloco de leilões que prevê a possibilidade da execução que prevê apenas a possibilidade da execução da garantia no valor de 5% então o parecer faz um raciocínio de que já que a garantia é de 5% faz um paralelismo e sugere a aplicação da penalidade limitada a 5% porém esse parecer eu afirmo aqui publicamente ele não foi objeto de discussão com a agência não foi objeto de discussão com a diretoria como deveria ter sido então reconheço o erro de procedimento da procuradoria inclusive meu em particular por não ter discutido com a diretoria e posteriormente em conversas com a SCT com a diretoria com o diretor Mógena com o diretor Jácomo em particular e o diretor Tilly também com quem debatemos bastante o assunto nós resolvemos manter e aí voltar ao entendimento original então isso significa que esse parecer de 5% foi um ponto fora da curva que teve um erro admito de procedimento e na nossa visão o entendimento mais robusto é o que está nos pareceres antes e depois ou seja reafirmando que esse 5% foi um ponto fora da curva e é a construção que foi colocada aqui pelo diretor Jácomo que sustenta em 10% pela previsão legal na 8666 e aqui se tem o caso máximo uma caducidade que exige a aplicação da penalidade máxima Obrigado Luiz Eduardo eu fiz essa pergunta para confirmar o meu entendimento em relação aquilo que foi trazido pelo diretor Jácomo e acompanhado pelo que entendi pelo diretor Fernando até para poder balizar aqui então houve realmente um ponto usando a sua expressão um ponto fora da curva uma avaliação mas sustenta a procuradoria que o correto é aquilo que vinha sendo defendido antes desse parecer considerado inadequado e o parecer que considera os 10% então essa é a posição da procuradoria então me sinto confortável para acompanhar o voto do diretor Jácomo mas não estamos ainda na fase de liberação só para até para ser preciso inclusive a própria decência da procuradoria normalmente escreveu que haveria impossibilidade de aplicação do valor de 10% inclusive diz que é possível aplicar os 10% mas dentro que o procurador colocou sugeriu dentro do racional que foi colocado os 5% mas normalmente dizendo que seria impossível aplicar os 10% como procurei deixar claro assim uma vez que foi aplicado a penalidade de caducidade a resposta que vem na sequência é qual a maior penalidade pecuniária em função pela inexecução total do contrato na lei prevista qual a maior penalidade não a limite poderia ter 100% do investimento não há nenhum valor percentual explícito o que foi construído lá atrás diversos casos pelo anel foi qual o racional que realmente se fosse um exemplo aqui 100% ou 80% seria totalmente desproporcional e se entendeu construir um racional de 10% do investimento até não ser um número tão cabalístico é um número que está por coincidência um valor do máximo do valor da garantia então mas você poderia anel aplicar o valor de 15% poderia não haveria previsão para isso eu entendo que haveria então por isso só para deixar claro que por isso que em nenhum momento a procuradoria acaba que não fala que é impossível aplicar os 10% justamente em função do que a lei deixa todo o leque de opção para no caso aqui para a administração no caso aqui no Fandanel agora deixa eu só fazer um comentário também acho que um ponto importante que até o procurador levantou na hora da sua manifestação é que esses processos causaram prejuízo monumental para o setor elétrico então assim eu acho que a aplicação da penalidade de 10% ela está bastante razoável e eu acho e convalida o entendimento ainda não estamos votação mas só deixando claro que o risco de uma empresa de transmissão deixar de construir o seu objeto do leilão ele pode causar muito prejuízo para o setor todo então a multa tem que ser bastante pesada para inibir que esse tipo de risco ocorra no setor bem eu também vou fazer um comentário único exemplo do que o diretor Fernando também já esboçou referente aos itens 2, 3, 4 5 e 6 sendo que os itens 3 e 5 são de lávula do diretor Fernando e os demais do diretor Giacomo como é o caso agora do item 4 eu também já antecipo a minha concordância com o encaminhamento trazido reitero que a manifestação técnica e a manifestação da procuradoria elas são importantes nesse nesse tipo de processo e é o que ocorreu aqui em dada medida a palavra final da procuradoria foi foi no sentido de acompanhar a manifestação a instrução já trazida pelo pelos relatores da matéria eu acho que é importante nesse sentido destacar que este caso da Bengoa é um caso eu não vi precedentes ainda no setor de transmissão um player até então dos mais relevantes se eu não me salvo me engano talvez o mais relevante à época e quando a empresa sofreu esse default ela trouxe uma quantidade incalculável de prejuízos estamos falando de vertimentos turbináveis não turbináveis na verdade vertimentos nas usinas de Belo Monte especificamente houve toda uma restrição de atendimento no centro do país limitações de escoamento de geração eólica e diferente de outros casos que nós tivemos também default neste caso nada foi aproveitado desses empreendimentos ou seja a configuração atual dos empreendimentos à época teve que ser totalmente reconfigurada a ANEL por meio da SCT teve que emitir autorizações emergenciais para empresas suprirem aquela necessidade daquelas obras estruturantes que por serem estruturantes não seriam suficientes para mitigar o efeito dos danos não houve nenhuma apresentação de transferência de controle o que poderia ter sido trabalhado pela ANEL para trazer um sucessor e também não houve por parte do controlador nenhuma ação para mitigar esses prejuízos então o fato da garantia de fiel cumprimento ser depositada em 5% como muito bem trazido pelo relator e ratificado pelo procurador não limita a aplicação da penalidade de multa no caso aqui em 10% então essa é a aplicação máxima para o caso que foi considerado o mais grave até hoje desde os 25 anos de fundação dessa agência então a mão do regulador tem que ser forte tem que ser pesada e aqui eu já peço também ao procurador que especial atenção na cobrança de todos esses créditos e aí eu peço inclusive doutor Luiz Eduardo um acompanhamento especial e que a diretoria seja reportada de toda a tramitação dessas cobranças na justiça federal também gostaria de confirmar com o procurador geral que este tipo de penalidade doutor Elvio não é uma das fontes da CDE então nós estamos tratando de aproximadamente no bojo dos 5 processos de 500 milhões de reais e salvo me engano esse recurso se for pago e assim esperemos que seja pago vai para o caixa da união é isso mesmo doutor Luiz Eduardo doutor Sandoval deveria ir para a CDE o artigo 13 parágrafo parágrafo primeiro da lei número 10.438 fala o seguinte que entre o recurso da CDE estão aqueles provenientes das multas aplicadas pela ANEL a concessionários a permissionários e autorizadas esses editais lá de trás salvo engano isso precisamos confirmar com a ECT e com a SAF tinham a previsão de prestação de garantia e colocando o tesouro como beneficiário então acredito que houve casos já participei de discussões com a SAF sobre a arrecadação dessas penalidades dessas multas para a conta do tesouro enfim mas podemos resgatar essa questão porém pela previsão da 10.438 com a redação dada agora já é uma redação antiga mas mantida na alteração da 14.120 a previsão é de que venha para a CDE acho que é importante checar isso inclusive se não está líquido e certo e também não está eventualmente até ocorrendo acho que é importante nós pacificarmos esse entendimento e porque a CDE como todos sabem ela está com um custo cada vez mais elevado e suas receitas cada vez minimizadas então se nós não equilibrarmos essa conta já há sinalização de outros custos vindos para a CDE em discussão no Congresso Nacional então nós temos que tentar ampliar as fontes de receitas da CDE e também atuar junto ao Parlamento Brasileiro esclarecendo os impactos das decisões que trazem aumento aos custos da CDE eu relembro aqui também Luiz Eduardo que eu fui presidente da comissão de licitação então em várias oportunidades tivemos que discutir a execução de garantias e salvo engano enquanto eu estive como presidente da comissão os recursos iam para o tesouro da aplicação de penalidades mas por meio que agora não saberia dizer eu saí da comissão em 2010 então após 2010 aconteceu a mudança de destinação dos recursos da aplicação de penalidades para a modicidade da rifária portanto indo para a CDE e salvo engano foi ou por meio de uma lei ou por meio de um decreto que fez essa nova destinação então seguramente há algum instrumento que fez essa mudança como esse leilão aconteceu em 2013 não é isso em 2013 então possivelmente esse recurso deverá ser destinado poderá ser destinado a CDE e não ao tesouro mas aí é um ponto avaliar em que momento que ocorreu essa mudança de destinação perfeito eu só vou fazer um comentário também importante em relação ao que foi dito pelo diretor Sandoval e me ocorreu quando o diretor Giacomo fez a sua observação que é opção é uma opção pelo que foi entendido é uma opção mas aqui a opção é a opção mais razoável vamos dizer assim porque aqui ocorreu a caducidade quer dizer a penalidade máxima tem que ser aplicada então a opção que nós estamos adotando é a melhor opção que a gente tem disponível então esse é o meu discussão feita submeto a proposta de voto do eminente relator a votação acompanho o voto do relator eu voto com o relator eu acompanho o relator eu também acompanho a proposta de voto do ilustre relator e proclamo que a diretoria da ANEL por maioria por unanimidade diga-se de passagem decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela ATE 20 transmissora de energia em face do despacho 1.363 de 24 de maio de 22 que aplicou a penalidade de multa prevista no edital de transmissão 1 de 2013 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão 10 de 2013 e deu outras providências mantendo o valor da multa aplicada de 68 milhões 986 mil 363 reais e 74 centavos a preços de março de 2022 próximo item senhor secretário mas antes de chamar gostaríamos aqui de retornar ao item 1 para proclamarmos o voto a decisão com os ajustes já realizados e sugeridos pelo relator da matéria ok bom eu vou aqui ler como ficaria o dispositivo após as discussões então vou ler o dispositivo inteiro então diante do exposto e considerando que consta nos autos do processo citado primeiro invalidar a adjudicação do objeto do leilão número 8 de 2021 anel a usina termoelétrica lençóis paulistas paulistas sp sa haja vista renúncia ao direito de assinar os respectivos contratos não convocar por ausência de interesse público próximo participante e item C instaurar de ofício processo administrativo para apurar a responsabilidade da usina termoelétrica lençóis paulista spsa por ter se recusado a assinar os contratos decorrente de sua participação no certame a ser conduzido pela secretaria executiva de leilões a céu e instaurar 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 de ofício processo administrativo para avaliar eventual vício de legalidade no comportamento da usina termoelétrica lençóis paulista spsa ao participar do leilão de reserva de capacidade de 2021 comercializando energia proveniente da UTE cidade do livro além da capacidade disponível também a ser conduzido pela secretaria executiva de leilões a céu essa é a minha proposta em discussão em votação acompanha o relator eu voto com o relator também voto com o relator eu também acompanho a proposta de voto do ilustre relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu invalidar a adjudicação do objeto do leilão 8 de 2021 leilão de energia nova lenha menos 5 de 2021 a usina termoelétrica lençóis paulistas SPSA haja vista a renúncia ao direito de assinar os respectivos contratos não convocar por ausência de interesse público o próximo participante também instaurar de ofício o processo administrativo para apurar a responsabilidade da usina termoelétrica lençóis paulistas lençóis paulista SPSA por ter se recusado a assinar os contratos decorrentes de sua participação no certame a ser conduzido pela secretaria executiva de leilões a céu e por fim instaurar de ofício processo administrativo para avaliar eventual vício de legalidade no comportamento da usina termoelétrica lençóis paulista SPSA ao participar no leilão de reserva de capacidade de 2021 comercializando energia proveniente da UTS cidade do livro além da capacidade disponível processo esse também a ser conduzida pela secretaria executiva de leilões céu essa decisão próximo item senhor secretário item 3 processo 48500 003698 2017 67 pedidos de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas ATE 24 Transmissores de Energia SA e Austral Segurador SA em face do espaço número 996 de 2022 que aplicou a penalidade de multa prevista no edital número 1 de 2014 anel no valor de 54 4.979.812 reais e 47 centavos a preço de janeiro de 2022 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 20 de 2014 anel e de outras providências diretor relator Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva em 5 de setembro de 2014 a ATE 24 Transmissora de Energia SA ATE 24 com interveniência anuência da Bengoa Construção Brasil SA e a União celebraram o contrato de concessão número 20 de 2014 anel cujo objeto previa construção operação e manutenção de instalações de transmissão com início de operação comercial em até 36 meses contados a partir da data de sua assinatura diante da inexecução total do contrato de concessão o que ensejou sua caducidade por meio da nota técnica número 10 da SFESCT de 7 de março de 2022 a superintendência de fiscalização do serviço de eletricidade e a ACT recomendaram a aplicação de multa contratual em desfavor da ATE 24 no valor de R$ 54.979.812,47 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato por meio do despacho número 996 de 12 de abril de 2022 a ANEL decidiu 1. revogar os despachos 3.476 de 13 de outubro de 2017 e número 659 de 23 de março de 2018 ambos da ACT o despacho 3925 de 21 de novembro de 2017 do diretor geral da ANEL e o despacho 532 de 26 de fevereiro de 2019 da diretoria colegiária da ANEL 2. ratificar todos os atos administrativos de instrução processual que foram produzidos no curso do processo número 48500 003698 2017 67 3. aplicar até 24 transmissora de energia a penalidade de multa prevista no edital do leilão número 001 de 2014 ANEL no valor de 54.979.812 reais e 47 centavos a preços de março de 2022 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 20 2014 ANEL 4. na hipótese de quitação da multa caso não existam eventuais débitos remanescentes determinar que seja devolvida a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 20 2014 ANEL e 5. no caso de não pagamento da multa determinar a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para sua quitação respondendo a até 24 transmissora de energia pela diferença por meio do ofício número 532 2022 SAF ANEL de 28 de abril de 2022 ANEL deu ciência até 24 sobre o andamento do processo administrativo de aplicação da multa acrescendo informações acerca do pagamento de eventual inclusão no CADIN e cumulativamente em dívida ativa em 3 de maio de 22 os representantes da até 24 interpuseram pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo em fácil do despacho 996 de 22 requerendo resumidamente 1 inicialmente a concessão do efeito suspensivo ao presente pedido de reconsideração conforme autorizado pelo artigo 50 parágrafo único da resolução normativa número 273 de 2007 combinado com o artigo 61 parágrafo único da lei número 9874 de 99 e com o artigo 47 parágrafo primeiro da norma de organização da anel número 1 2 a reforma integral do despacho 996 de 2022 para se reconhecer a procedência das elegações apresentadas no presente pedido de reconsideração tendo em vista a impossibilidade da aplicação de multa por inadimplemento contratual nos autos da presente execução em razão 1 da violação reiterada aos direitos da ampla defesa e contraditório 2 da impossibilidade de aplicação cumulativa das penalidades de multa e caducidade 3 da impossibilidade de imposição da multa por ausência de relação contratual em vigor e 4 da inexistência de previsão legal regulatória e contratual para dosimetria aplicada e 3 terceiro pedido alternativamente caso vossa excelência entenda pela aplicação de multa até 24 requer seja reconhecida a irregularidade da quantificação da multa em 10% do valor do contrato de concessão para assim 3a determinar a aplicação da multa máxima equivalente a 1% da rápida até 24 conforme resolução normativa 846-2019 ou alternativamente 3b determinar a aplicação de multa máxima de 2% do faturamento isto é da rápida da companhia conforme conforme 942-27 de 96 e o contrato de concessão número 20 de 2014 da ANEEL na mesma data em atenção ao ofício número 532-22 até 24 solicitou a ANEEL que se abstivesse de prosseguir com a cobrança e de incluí-la no sistema de inadimplência da ANEEL ou no CADIN até que fosse emanada a decisão acerca do pedido de reconsideração em 5 de maio de 22 os representantes da Austral Seguradora também interpuseram o pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo em face do despacho 996-22 requerendo em suma o seguinte que o presente recurso administrativo seja conhecido e recebido em seu efeito suspensivo para o fim de que sejam suspensos os efeitos do despacho 996-22 para que não haja adoção de nenhuma medida tendente à cobrança da multa por meio dele aplicada menos ainda tendente à cobrança de seu valor contra a seguradora até o limite máximo da cobertura da apólice no mérito requer-se que seja declarada a nulidade do despacho 996-22 para que seja garantida a efetividade das decisões judiciais proferidas no mandário de segurança que reconheceram o direito da Austral a que qualquer execução da apólice seja precedida de processo administrativo no qual sejam apurados e comprovados os efetivos prejuízos experimentados pela ANEL com a caducidade do contrato de concessão respeitando-se o contraditório e a ampla defesa requer-se assim que essa agência em cumprimento as decisões judiciais proferidas no mandário de segurança declare a nulidade do despacho 996-22 contínuo instaure novo processo administrativo para apuração demonstração e quantificação dos prejuízos que tenham sido causados pela caducidade do contrato de concessão caso essa agência venha decidir pela efetiva aplicação de multa à concessionária requer-se ainda assim a declaração de nulidade do despacho 996-22 para que haja a prévia instauração de processo administrativo próprio com respeito a ampla defesa ou contraditório devido ao processo legal a fim de que seja realizada a adequada dosimetria da multa respeitando-se os limites máximos da lei número 9627 e da resolução normativa 846 em resposta por meio do ofício número 546-22 Safianel de 9 de maio de 22 a Anel informou que o pretendido estava condicionado a concessão do efeito suspensivo ao pedido de reconsideração de competência do diretor-geral da agência por meio dos despachos 1651 e 1653 ambos de 20 de junho de 2022 a diretora-geral substituta decidiu por conhecer dos pedidos de efeito suspensivo apresentados respectivamente pela astral seguradora e pela até 24 para no mérito negar-lhes provimento em 27 de junho de 2022 o processo foi distribuído por sorteio diretor Efraim Cruz para devida instrução em 19 de agosto de 22 os representantes da austral informaram a Anel a respeito de decisão proferida no âmbito do mandado de segurança 5060-610-05-2022-402-5101 Rio de Janeiro que concedeu a liminar requerida para suspensão dos efeitos do despacho 966 que aplicou multa à tomadora e determinou a execução da apólice para satisfazê-la bem como para determinar que a impetrada se abstém de inscrever o limite máximo da apólice endividativa bem como de adotar quaisquer medidas tendentes à sua cobrança até o julgamento definitivo do presente mandamos incluindo a eventual inscrição do nome do impetrante no CADIN e o ajuizamento de execução fiscal em 22 de agosto de 22 o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria em razão do término do mandato do então diretor relator em 26 de agosto de 2022 por meio do memorando 213 de 2022 ADF ANEEL minha assessoria realizou consulta à procuradora federal da ANEEL quanto à possibilidade de proceder ao julgamento dos recursos hora em discussão tendo em vista a decisão judicial proferida nos autos do mandato de segurança indicado ademais questionou-se outro sim se o decisão em referência possui o condão de suspender e interromper a prescrição da ação punitiva atualmente em curso em atenção à consulta por meio do ofício número 1184 de 2022 da procuradoria da ANEEL foi esclarecido que a referida decisão apenas impede medidas de cobrança e inscrição no CADIN e não impede obsta prosseguimento do processo administrativo número 48500 003698 barra 2017 67 em especial o julgamento do pedido de reconsideração interposto pelas empresas ATE 24 e austral seguradora fecha aspas além disso informou a procuradoria que a decisão em questão abre aspas não interrompe nem suspende a prescrição da ação punitiva atualmente em curso tendo em vista que além de não impedir o julgamento do processo administrativo não se enquadra em nenhuma das hipóteses de interrupção da prescrição da ação punitiva previstas na lei 9873 de 99 fecha aspas em 30 de agosto de 22 minha assessoria encaminhou consultas à SCT e à procuradoria da ANEL visando obter subsídios à instrução processual em atenção à solicitação por meio da nota técnica 606 da SCT SFE de 1º de setembro de 2022 ambas superintendências apresentaram análise conjunta recomendando o indeferimento dos pedidos de reconsideração interpostos em face do despacho número 996 de 12 de abril de 2022 relatado no que interessa passa a decidir procuradoria senhores diretores eu me faço referência à manifestação anterior eu só queria esclarecer que o parecer ali mencionado ele é de 4 de setembro mesmo que foi um domingo mas eu queria também esclarecer que não foi por excesso de serviço do procurador os procuradores não estão trabalhando normalmente dia domingo foi uma situação específica que o procurador não pôde liberar na sexta e liberou no domingo então só fica esse registro e eu fico muito satisfeito quando uma questão jurídica cai para o diretor homógeno porque primeiro que eu sei que ele sabe aplicar muito bem o direito mas principalmente porque eu sei o que ele não sabe que é fazer conta então ele não vai me trazer aqui nenhuma pergunta que eu não que talvez eu não saiba responder do ponto de vista da matemática coisa que não acontece com o diretor Elvio por exemplo é verdade e também destacando que o pedido foi feito pela minha assessoria no dia 1º de setembro então foram 3 dias realmente para poder instruir esse processo eu submeterei aqui ao colegiado a seguinte consideração a fundamentação desse processo é a mesma fundamentação que foi levada no voto do diretor já como e que nós já nos manifestamos eu perguntaria se eu poderia pular a parte de fundamentação já que o voto já está disponibilizado e para o dispositivo tem outro dia não, nenhum prejuízo diretor Mosa outro dia a gente estava aqui até questionando sobre recurso especial recurso ordinário aí eu estava conversando aqui com o Jacomo que eu ia pedir essa dispensa eu me lembrei da época que eu estava na faculdade tinha um brocardo latino que era ubi idem rácio ibi idem us onde estão as mesmas razões está o mesmo direito então seria redundante ficar reproduzindo ubi idem rácio ibi idem us vou para o dispositivo perfeito dispositivo diante do exposto e do que consta do processo número 48500003698201767 voto por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pela TE24 transmissora de energia SA e pela austral seguradora SA em fácil despacho número 996 de 12 de abril de 22 mantendo-se na alterada decisão proferida em discussão a matéria que já foi amplamente discutida e uma questão de forma abaixo do nome do Fernando está diretor substituto diretor substituto estou eu você é diretor oficial só para ficar vinculado certinho não perfeito então como eu já tinha dito a matéria já foi discutida submeto a proposta de voto para votação eu acompanho o relator também voto com o relator eu acompanho o relator eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração interpostos pela ATE24 transmissora de energia SA e pela austral seguradora SA em face do despacho 996 de 12 de abril de 22 mantendo-se inalterada a decisão proferida próximo item item 2 processo 48500 24 24 24 24 24 21 21 21 21 e 48 500 36 91 2017 45 pedidos de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interpostos pelas empresas ATE22 de transmissora de energia SA e austral seguradora SA em faixa de despacho número 995 de 2022 que aplicou a penalidade de multa prevista no edital de transmissão número 7 de 2013 anel do valor atualizado até março de 2021 de 46 978 549 reais e 36 centavos correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 2 de 2014 anel de outros providências diretor relator já com Francisco Baccia Almeida tendo-se sagrado vencedor do leilão 7 de 2013 com intervenência anuência da Bengoa até 22 celebrou o contrato de concessão 2 de 2014 cujo objeto era construir operar e manter as instalações que constavam do lote B do sertane nos termos da portaria MME 373 de 2017 foi declarada a caducidade da concessão que é objeto do contrato de concessão 2 de 2014 por meio do despacho MME sem número de 26 de outubro de 2017 foi indeferido o recurso administrativo interposto pela TR22 em fase da portaria MME 373 de 2017 diante da inexecução total do contrato 2 de 2014 foi aplicada a multa de talícia correspondente a 10% do investimento das instalações por intermédio do despacho 995 de 22 por meio da carta sem número de 3 de maio e da carta sem número de 5 de maio foram interpostos os pedidos de reconsideração em fase do despacho 995 pela TR22 e pela austral seguradora respectivamente por intermédio do despacho 1646 de 22 foi conhecido e no mérito negado provimento ao pedido de efeito suspensivo interposto pela TR22 por intermédio do despacho 1652 também de 20 de junho de 22 foi conhecido e no mérito negado provimento ao pedido de efeito suspensivo interposto pela austral na 25 sessão de sorteio por ordinário de 22 o processo foi a mim distribuído por meio da nota técnica 477 das superintendências SCT e SFE se manifestaram quanto a matéria conforme decisão judicial da 4ª vira cível da justiça federal mandato de segurança foi deferido o pedido de medida pedido de liminar para suspender os efeitos do despacho vedando todo e qualquer ato de cobrança da multa incluindo a execução do seguro garantia do contrato de concessão e a excrução dos dados da TR22 na dívida ativa por intermédio do parecer 228 a procurador federal teceu sua avaliação jurídica é o relatório a procuradoria já se manifestou exaustivamente sobre a matéria então devolvo a palavra ao relator obrigado diretor geral também vou pedir licença aos demais diretores assim como fez diretor o Fernando que literalmente o voto a fundamentação ela está exatamente igual mas apenas deixando registrado até colocar no dispositivo que foi colocado na liminar no sentido que não pode anel assim estamos deliberando aqui apenas em decisão administrativa até que a liminar seja eventualmente seja retirada e claro a decisão administrativa está valendo mas enquanto isso a diretoria da agência não pode fazer com que se aplique os efeitos do que está aqui colocado neste voto então diante disposto e considerando que consta dos processos 4850000246417 e 003691 também 2017 voto por conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração como pedido de efeito expensivo interposto pela T22 e pela astral seguradora em faça do despacho 995 que aplicou penalidade de multa prevista no edital correspondente a 10% e de outras providências o valor da multa de 46.978.549 reais e 36 centavos declarar a perda de objeto dos recursos administrativos interposto pela T22 e pela austral em faça do despacho SCT 3038 estabelecer que a aplicação e a cobrança de multa a execução da garantia por eventual inadimplência eventual inscrição da T22 em cadastro de inadimplência se encontram suspensas enquanto estiver em vigor a decisão liminar a proferida no âmbito do mandato de segurança que está aí colocado é o voto só no voto anterior acabei só não registrando a presença das duas superintendências envolvidas na instrução processual que são tanto a SCT quanto a SFE muito bem em votação a matéria acompanho o relator eu acompanho o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento aos pedidos de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interpostos pela TE 22 transmissora de energia SA e pela austral segurador SA em face do despacho 995 de 12 de abril de 22 que aplicou a penalidade de multa prevista no edital de transmissão 7 de 2013 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão 2 de 2014 e deu outras providências mantendo a penalidade de multa aplicada no valor atualizado até março de 21 acho que é março de 22 não doutor jacomo aqui o valor atualizado até março de 22 ou março de 21 é porque no anterior foi março de 22 não então é igual então março de 22 de 46 milhões 978 mil 549 reais e 36 centavos e demais itens conforme conforme prolatado pelo eminente relator próximo item senhor secretário item 5 processo 48 500 00 36 90 2017 09 pediu de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela TE 18 transmissora de energia SA em face do despacho número 1374 de 2022 que aplicou a penalidade de multa prevista no edital do leilão número 7 de 2012 anel no valor de 50 milhões 520 859 reais e 37 centavos a preço de março de 2022 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 6 de 2013 anel de outras providências diretor relator Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva em 11 de agosto de 2013 a TE 18 transmissora de energia SA até 18 com interveniência e anuência da Aben Goa Construção Brasil SA e a União celebraram o contrato de concessão número 006 2013 anel cujo objeto prevê a construção operação e manutenção de instalações de transmissão com início de operação comercial em até 30 meses contados a partir da data de assinatura diante da execução total do contrato de concessão o que ensejou sua caducidade por meio da nota técnica número 328 2022 SFE ST ambas superintendências recomendaram a aplicação de multa contratual em desfavor da TE 18 no valor de R$ 50.520.859,37 a preço de janeiro de 2022 que corresponde a 10% do valor do investimento previsto no contrato por meio do despacho número 1374 de 24 de maio de 2022 a ANEL decidiu por 1. Desconstituir o despacho número 3799 de 13 de novembro de 2017 da ECT o despacho número 4105 de 5 de dezembro de 2017 e o despacho número 854 de 26 de março de 2019 ratificar todos os atos administrativos de instrução processual que foram produzidos no curso do processo 48500 003690 2017 09 aplicar a ATE 18 transmissora de energia SA cadastrada sobre o CNPJ 17 330 375 0001 12 na penalidade de multa prevista no edital do leilão número 007 2012 ANEL no valor de 50.520.859 R$ 859,37 a preço de março de 2022 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão número 006 2013 ANEL 4 na hipótese de quitação da multa caso não existam eventuais débitos remanescentes determinar que sejam devolvidas a garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 006 2013 ANEL e 5 no caso de não pagamento da multa determinar a execução da garantia de fiel cumprimento em valor suficiente para a sua quitação respondendo a até 18 transmissora de energia SA pela diferença por meio do ofício número 640 de 2022 SAF ANEL de 30 de maio de 22 ANEL cientificou a hora recorrente sobre o andamento do processo administrativo de aplicação de multa acrescentando informações acerca do pagamento e de eventual inclusão no cadastro informativo dos créditos não quitados do Serviço Público Federal CADIN e cumulativamente em dívida ativa em 8 de junho de 2022 os representantes da ATE 18 interpuseram pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo em face do despacho número número 1374 de 22 requerendo resumidamente o seguinte 1 inicialmente a concessão do efeito suspensivo ou presente pedido de reconsideração conforme autorizado pelo artigo 50 parágrafo único da resolução normativa 273 de 2007 combinado com o artigo 61 parágrafo único da lei 9874 de 99 e com o artigo 47 parágrafo 1 da norma de organização Daniel número 1 2 a reforma integral do despacho número 1374 de 22 para se reconhecer a procedência das alegações apresentadas no presente pedido de reconsideração tendo em vista a impossibilidade da aplicação de multa por inadimplemento contratual nos autos da presente execução em razão 1 da violação reiterada aos direitos da ampla defesa contraditória 2 da impossibilidade de aplicação cumulativa das penalidades de multa e a caducidade 3 da impossibilidade de imposição de multa por ausência da relação contratual em vigor e 4 da inexistência de previsão legal regulatória e contratual para a dosimetria aplicada terceiro pedido alternativamente caso vossa excelência entenda pela aplicação de multa até 18 requer seja reconhecida a irregularidade da quantificação da multa em 10% do valor do contrato de concessão para assim 3a determinar a aplicação de multa máxima equivalente a 1% da receita anual permitida da T18 conforme a resolução normativa 846 de 2019 ou alternativamente 3b determinar a aplicação de multa máxima de 2% do faturamento isto é da receita anual permitida da companhia conforme a lei 9427 de 96 e o contrato de concessão número 6 de 2013 anel na mesma data em atenção ao ofício número 640 2022 a recorrente solicitou a anel que se abstivesse de prosseguir com a cobrança de incluir a até 18 no sistema de inadimplente da anel ou no cadim até que fosse emanada a decisão acerca do pedido de reconsideração em resposta por meio do ofício 673 2022 da saf da anel de 14 de junho de 22 a anel informou que o pretendido estava condicionado a concessão de efeito suspensivo ao pedido de reconsideração de competência do diretor geral da agência por meio do despacho número 1650 de 20 de junho de 22 a diretora geral substituta decidiu por conhecer do pedido de efeito suspensivo para no mérito negar-lhe provimento em 27 de junho de 2022 o processo foi distribuído por sorteio diretor Efraim Pereira da Cruz para devida instrução por meio da nota técnica número 494 2022 SCT SFE de 15 de julho de 2022 as superintendências apresentaram análise conjunta sobre o pedido de reconsideração interposto em face do despacho número 374 de 22 em suma concluíram que a recorrente não apresentou argumentos ou fatos novos que justificassem a alteração da decisão proferida razão pela qual recomendaram o indeferimento do pedido em 22 de agosto de 22 em razão do término do mandato do então diretor relator o processo foi distribuído por sorteio a minha relatoria em 30 de agosto de 22 minha assessoria encaminhou consulta à procuradoria da ANEL visando obter subsídios para a instrução processual por meio do parecer número 250 de 22 de 4 de setembro de 22 a procuradoria apresentou análise jurídica sobre os pedidos de reconsideração concluindo pelo seu conhecimento e não provimento mantendo-se a penalidade recorrente na forma do despacho número 1374 de 22 relatado no que interessa eu passo a decidir procuradoria já se manifestou já na matéria então passo devolvo a palavra ao eminente relator da mesma maneira que eu fiz no outro processo eu peço licença para não ler a parte da fundamentação e vou direto ao dispositivo perfeito diante do exposto do que consta do processo número 48500 003690 2017 09 voto por conhecer e numérico negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela ATE 18 transmissora de energia SA em face do despacho número 1374 de 24 de maio de 2022 mantendo-se na alterada a decisão proferida em discussão em votação a matéria eu voto com o eminente relator também voto com o relator eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela ATE 28 transmissora de energia SA em face do despacho 1374 de 24 de maio de 2022 mantendo-se inalterada a decisão proferida e sendo assim peço que o secretário chame o último item da reunião de hoje item 6 processo 48500 003695 2017-23 pedido de reconsideração com pedido de efeito expensivo interposto pela ATE 21 transmissora de energia SA em face do despacho número 1375 de 2022 que aplicou a penalidade de multa prevista no digital do leilão número 1 de 2013 ANEL no valor de R$ 299.934.729,68 a preços de março de 2022 correspondente a 10% do valor do investimento previsto do contrato de concessão número 13 de 2013 ANEL e de outras providências diretor-relator já com Francisco Baccia Almeida tendo-se sagrado vencedor do leilão 1 de 2013 com interveniência anuência da Bengoa até 21 celebrou o contrato 3 de 2013 cujo objeto era a construção para a sua manutenção das instalações que constavam do lote e do certame nos termos da portaria MME 373 de 17 foi declarada a caducidade da concessão que é objeto do contrato de concessão número 13 de 2013 por meio do despacho MME sem número de 2017 foi indeferido o recurso administrativo interposto pela T21 em fase da portaria MME 373 de 2017 diante da inexecução total do contrato 3 de 2013 foi aplicada a multa de talícia correspondente a 10% do investimento das instalações de transmissão por intermédio do despacho 1.375 de 2022 por meio da carta sem número de 8 de junho de 2022 foi interposto pela T21 pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo em fase do despacho 1.375 por intermédio do despacho 1.647 foi conhecido e no mérito negado provimento ao pedido de efeito suspensivo interposto pela T21 na 25ª sessão de sorteio público ordinário de 2022 o processo foi a mim distribuído por meio da nota técnica 470 de 22 a ECT e a SFE se manifestaram quanto à matéria por intermédio do parecer 206 de 4 de agosto a Procuradoria Federal teceu sua avaliação jurídica conforme decisão judicial da sexta vara civil foi deferido o pedido liminar formulado pela T21 para suspender os efeitos do ato que aplicou a impetrante multa discutida nos autos e por consequente para determinar a autoridade impetrada que se abstém de lhe cobrar essa penalidade de inscrever o nome daquela em cadastros inadimplentes por intermédio do parecer número 228 a Procuradoria reavaliou seu entendimento quanto à matéria revisando o entendimento exposto no supracitado parecer 206 é o relatório Procuradoria já se manifestou e eu só queria fazer aqui antes uma retificação aquele preço o valor da penalidade aplicada no item do voto trazido pelo diretor do item do até 22 até 22 é março de 21 é o único então só para trazer esse esclarecimento a Procuradoria já se manifestou e eu devolvo a palavra ao relator até 21 até 22 que foi o anterior até 21 esse voto aqui então da mesma forma como foi feito nos anteriores eu vou pedir licença para poder ir direto ao dispositivo não por causa da voz mas apenas por uma questão de eficiência administrativa tá bom diante do exposto e considerando que conta do processo 48 500 003695 de 2017 voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração com pedido de efeito expensivo interposto pela TE21 em face do despacho 1375 de 2022 que aplicou pela multa prevista no edital 1 de 2013 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão 13 de 2013 mantendo o valor da multa aplicada de R$ 299 934.729 e 68 centavos a preço de março de 2022 está certo esse março também estabelecer que a aplicação e cobrança da multa e eventual inscrição da TE21 em cadastro de Nadir Plêndice enquanto suspensas enquanto estiver em vigor a decisão liminar proferida no âmbito do mandato de segurança colocado é o voto em discussão a matéria só esclarecer essa relação o anterior era 21 e esse é 22 ou o inverso é exatamente isso o anterior era 20 março os dados da penalidade estavam calculados e atualizados até março de 21 neste até março de 22 assim como no meu caso o primeiro também dá até 20 tem que ver checando nos três espaços originais onde a transmissora está recorrendo lá tem o valor da multa e o mês e o ano da atualização até 20 e 22 20 e 21 que é o caso aqui é março de 22 anterior que foi até 22 é março de 2021 que é o que está colocado no despacho acho que é o 995 ok então naquele caso vai ser atualizado para na data da execução perfeito bem antes de colocar a matéria em votação eu gostaria aqui apenas de fazer primeiro um agradecimento aqui pela diretoria pelo esforço que os diretores fizeram nessa matéria envolvendo a ATE acho que é importante num julgamento como esse nós concluirmos todos os 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 processos e como foram aqui encaminhados é claro que respeitando ao ponto de vista de cada diretor o que nós vimos aqui foi uma convergência no entendimento na matéria o que traz robustez aqui na decisão que nós vamos tomar e apenas para trazer um número aproximado cada julgamento eu fui somando o valor das penalidades estamos falando aqui com esses cinco processos deliberados de 520 milhões de reais e aí uma grande responsabilidade para que a Procuradoria e a SAF façam a cobrança desses valores também destacar que eu aqui conversando com o diretor Ricardo e com o diretor Elvio tem mais dois processos pendentes que por um formalismo para atender uma decisão judicial estamos seguindo o rito lá definido pelo magistrado mas tão logo estejam prontos também virão para julgamento desse colegiado e acho que o último item também a destacar é louvar a iniciativa do diretor Fernando que pediu aparecer para a Procuradoria e foi importante ainda em que pese o esforço do fim de semana mas que é importante para robustecer as decisões da agência que sejam na medida do possível sempre precedidos de uma robusta análise técnica mas também uma robusta análise da Procuradoria Geral da agência aproveitando um dos processos está comigo outro processo está com o diretor Ricardo Tille e esses processos serão trazidos considerando inclusive o prazo de prescrição dos casos eles serão ambos trazidos na próxima reunião porque havia nesses dois casos uma decisão judicial para que nós ouvíssemos a própria interessada e isso foi feito demos um prazo de 15 dias para que ela se manifestasse que está se encerrando então na próxima reunião os processos serão trazidos Perfeito Exatamente o que eu queria completar o que o Elvio fez brilhantemente encerrado o prazo já houve manifestação da empresa e na próxima semana nós vamos trazer os processos para a prestação da diretoria Muito obrigado diretor Elvio diretor Ricardo sendo assim submeto a proposta de voto para a votação Acompanho o relator Eu voto com o relator Eu acompanho o voto do relator Eu também acompanho a proposta de voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela TE21 transmissora de energia SA em face do despacho 1375 de 24 de maio de 22 que aplicou a penalidade de multa prevista no edital de transmissão 1 de 2013 correspondente a 10% do valor do investimento previsto no contrato de concessão 13 de 2013 e deu outras providências mantendo o valor da multa aplicada de 299 milhões 934 mil 729 e 68 centavos a preços de março de 22 também estabelecer que a aplicação e cobrança da multa e eventual inscrição da ATE21 em cadastro de inadimplentes se encontram suspensas enquanto estiver em vigor a decisão liminar proferida no âmbito do mandato de segurança em referência sendo assim pergunto ao secretário se ainda há algum processo não há itens remanescentes diretor perfeito então sendo assim declaro encerrada a 33ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL desejando a todos um bom almoço e um bom resto de dia grande abraço um abraço e um bom